Bom dia a todos os servidores e colaboradores e todas as servidoras e colaboradoras da ANEL e todos aqui presentes no auditório da agência e aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento o diretor Ricardo, a diretora Agnes, o diretor Fernando, cumprimento também o procurador-geral Luiz Eduardo e o nosso secretário-geral Carlos Eduardo. Nós temos quórum de quatro diretores, portanto estamos aptos a deliberar e declaro assim aberta a sessão da 15ª reunião ordinária da diretoria do ano de 2023. Também comunico que o diretor Sandoval está numa reunião fora da agência, mas se incorporará a essa nossa reunião em seguida. A presidência comunica que na quarta-feira, dia 10 de maio, a ANEL realizará amanhã, portanto, a ANEL realizará a partir das 9 horas no auditório da agência em Brasília, a audiência pública número 9 de 2023, que busca obter subsídios para aprimorar a elaboração do Plano Estratégico Quinquenal de Inovação PQI 2023-2028, do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da ANEL, o PDI da ANEL. Na quinta-feira, dia 11 de maio, a ANEL realizará, a partir das 9 horas, no edifício sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, a audiência pública número 7 de 2023, que busca obter subsídios para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., a vigorar a partir de 4 de julho de 2023 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para os anos de 2024 a 2027. Também na sexta-feira, dia 12 de maio, encerra-se o prazo de contribuições à consulta pública número 9 de 2023, também que eu tenho como objetivo obter subsídios para aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da RGE-SU, distribuidora de energia, S.A., a vigorar a partir de 19 de junho de 2023 e definição dos correspondentes limites de DEC e FEC para os anos de 2024 a 2028. Também informo que foi realizada audiência pública na última quinta-feira no município de São Leopoldo, também referente a essa mesma consulta pública da RGE, referente à revisão tarifária da RGE-SU, distribuidora de energia, S.A. Também destaco aqui alguns fatos marcantes na agenda da ANEL ao longo da última semana. Em maio, a bandeira tarifária vigente segue verde, com condições favoráveis para a geração no Brasil, não haverá valor adicional nas contas de energia elétrica dos consumidores. Esse cenário permanece inalterado desde abril de 2022. Na quinta-feira, dia 27 de abril, a ANEL participou de reunião na cidade de São Paulo com analistas de investimentos para esclarecer aspectos da atuação da agência no setor elétrico. Um dos principais temas tratados foi a atratividade de investimentos nos segmentos de transmissão, distribuição e geração, como também as perspectivas da regulação para os próximos anos. Na quarta-feira, dia 3 de maio, a diretoria promoveu o encontro com os servidores e colaboradores da agência para apresentar a nova estrutura organizacional da ANEL. E essa reestruturação visa acompanhar as mudanças e inovações do setor elétrico, além de motivar as equipes frente aos desafios atuais. Também na quarta-feira, dia 3 de maio, a ANEL, reforçando o seu compromisso com a transparência, publicou o relatório de gestão 2022. Essa publicação traz um balanço detalhado das ações e resultados da agência e integra a prestação de contas anual da agência, o PCA, em atendimento à instrução normativa número 84 do Tribunal de Contas da União, o TCU. Ainda na quarta-feira, também dia 3 de maio, a ANEL realizou visita técnica à Agência Reguladora Francesa de Energia e Gás. O tema central dessa visita foram os trabalhos desenvolvidos pela agência francesa. Na quinta-feira, dia 4 de maio, a ANEL esteve presente no encontro jurídico do setor elétrico, e que é uma iniciativa da agência em parceria com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ANEL, o evento promoveu o estreitamento institucional e discutiu as principais questões jurídicas afetas ao setor elétrico. Na sexta-feira, dia 5 de maio, a ANEL esteve em Fortaleza para a reunião com integrantes do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Nordeste, conhecido como Consórcio Nordeste, e essa reunião marcou o lançamento, feito pelo ministro Alexandre Silveira, do Ministério de Minas e Energia, do Plano Nacional de Investimentos em Transmissão de Energia. Esses eram os informes que eu teria a dar, e indago aos diretores e à diretora Agnes se tem alguma observação, algum informe a ser dado. Não havendo, eu declaro aberto essa reunião, a 14ª Reunião Público Ordinária da Diretoria, e coloco em votação a ata da 14ª Reunião Ordinária da Diretoria de 2022, realizada em 2 de maio de 2023. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão, aprovada a ata da 14ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Solicito ao secretário Carlos Eduardo que enuncie os processos com pedidos de preferência, e os de sustentação oral, e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente, e também pelo canal da ANEL no YouTube. A pauta desta 15ª Reunião Público Ordinária da Diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 4 de maio de 2023, contendo exatamente 39 itens. Os itens 7 a 39 correspondem aos itens de bloco, e para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página na internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. Registro que foram retirados de pauta os itens 4, 5, 16 e 22, e há pedido de sustentação oral para o item 6. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco, e em seguida passa-se a deliberação em sequência dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É o que se te abordasse, senhor presidente. Obrigado. O 5 foi retirado de pauta, isso. Perdão, alguma dúvida? Foram retirados de pauta os itens 4 e 5. Então, a sequência de julgamento, retificando, será composta pelo item 1, 2, 3 e 6. Ok, obrigado, Carlos Eduardo. Submeto à diretoria os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu aprovo os itens do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo o bloco. E declaro que a diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco desta reunião. Solicito, mais uma vez, ao secretário Carlos Eduardo, que apregou o primeiro item para julgamento. Item 1, processo 48.500.00.68.67.2022.88. Assunto. Reajuste o tarifário anual de 2023 da Companhia Energética de Pernambuco, Neoenergia Pernambuco, a vigorar a partir de 29 de abril de 2023. Diretor-relator, Ricardo Tille. A Companhia Energética de Pernambuco, Neoenergia Pernambuco, é prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica, concede na cidade de Recife, Pernambuco. E atende cerca de 3,96 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 7,3 bilhões de reais. No dia 26 de abril de 2022, a ANEL aprovou, por meio da resolução homologatória 3.032 de 2022, reajuste tarifário anual da ANEL Energia Pernambuco para 2022, que representou, em média, uma variação das tarifas em 18,98%. Em função da publicação da Lei nº 14.385, de 27 de junho de 2022, que disciplinou a devolução dos valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras de serviço público de distribuição de energia elétrica, foi realizada a revisão extraordinária em 12 de julho de 2022, que homologou as novas tarifas com efeito médio de menos 4,07%, conforme a resolução homologatória nº 3.055, de 2022. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco e a ANEL Energia Pernambuco protocolaram o pedido de reconsideração em face da homologação do resultado estabelecido pela resolução 3.032, de 2022, por meio do despacho 2721, de 27 de setembro de 2022, a ANEL deu provimento aos recursos interpostos pela concessionária. Portanto, deverão ser reconhecidos no reajuste tarifário de 2023 da ANEL Energia Pernambuco os seguintes pleitos. A. Pelo provimento dos recursos interpostos pela CHESF, o valor de R$ 425.357,85, preço de junho de 2021, nos encargos de conexão em favor da CHESF. E. B. Pelo provimento do recurso da ANEL Energia Pernambuco, no montante de R$ 915.440,15, referente a abril de 2022, com item financeiro a ser considerado após correção pela SELIC. Em 5 de dezembro de 2022, a sessão de sorteio público ordinário 48 de 2022, o processo foi a mim distribuído. A ANEL Energia Pernambuco protocolou o propósito de ajuste tarifário para 2023 por meio da carta SRE nº 11 de 23, de 30 de março de 2023. Nessa correspondência, foram apresentadas também informações referentes ao ofício circular 08-2021, SGT, SRD, SFF, ANEL e 20 de 2021, SGT, SRD, SFF, ANEL. Posteriormente, a ANEL Energia Pernambuco protocolou, em 14 de abril de 2023, pleito específico sobre o ajuste da base de cálculos para a consideração do efeito micro e mínima geração distribuída, MMGD, na apuração das perdas técnicas regulatórias, conforme carta SRE nº 12 de 2023. Em 18 de abril de 2023, a antiga superintendência de gestão tarifária SGT encaminhou, via e-mail, proposta de cálculo de reajuste tarifário ao Conselho de Consumidores e a ANEL Energia. Por fim, pela nota técnico nº 80 de 2023, SGT, ANEL, 19 de abril de 2023, o cálculo do presente reajuste da concessionária foi consolidado pela SGT. Em 25 de abril de 2023, a diretoria da ANEL prorrogou o prazo de 15 dias, a vigência da aplicação, parâmetros e dispositivos associados à tabela 1 a 9 de resolução homologatória 33.055, de 12 de junho de 2022. Nos termos da resolução homologatória 3.188, de 21 de abril de 2023, é o relatório. Procurador Luiz Eduardo, por favor. Senhoras e diretores, senhora diretora Agnes, bom dia a todos e todas. A procuradoria, nesse tema de reajuste tarifário, se manifesta pelo ato vinculado da agência, que não é exercício de discrecionalidade, e assim deve acontecer também na CELP, que é a concessionária do meu estado natal. Queria fazer apenas um registro, a que me chama sempre a atenção, eu olho os números da devolução de crédito de PIS e COFINS, e gostaria de registrar que foi ajuizada no ano passado a ADI nº 7.324, pela BRAD. Nessa ADI já houve questionando a constitucionalidade da Lei 14.385. Já foi apresentada manifestação pelo Advogado-Geral da União, pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, e, na semana retrasada, parecer pela constitucionalidade da lei pelo Procurador-Geral da República. Então, tudo indica que essa ADI deve reconhecer a constitucionalidade da Lei 14.385. Obrigado, Procurador, pela manifestação. Acho importante esse destaque, que foi um esforço muito grande do Congresso Nacional em trazer e devolver esse dinheiro paga maior para o consumidor. Peço bem, doutor, eu, para o melhor esclarecimento, pedir uma apresentação técnica feita pela antiga SGT, atual, SRT, STR, está vendo? Ainda mais o servidor Francisco vai fazer essa apresentação. Bom dia a todos. Vou apresentar o resultado do reajuste tarifário anual 2023 da Neoenergia Pernambuco. Só queria agradecer e ressaltar e agradecer a colega Ana Paula, que foi a servidora responsável pela instrução do processo. Foi o primeiro processo instruído pela Ana Paula. Ela acabou de chegar, então, a SGT, vinda da SAF, já é a segunda colega que veio da SAF e que acrescentou muito à nossa equipe. Vamos direto ao resultado. O consumidor vai perceber um efeito médio de 9,02%, sendo que a parcela A teve variação de 4,2%, com maior destaque para a compra de energia. E esses componentes da parcela A eu vou apresentar mais adiante. A parcela B ficou praticamente estável e os componentes financeiros tiveram impacto de 4,91%. Desse modo, esse efeito total de 9,02%, ele não é percebido de maneira igual entre todos os consumidores. Os consumidores da alta tensão vão ter um efeito médio de 10,41%. Os consumidores conectados na baixa tensão vão ter um efeito de 8,51%, sendo que os consumidores residenciais, subgrupo B1, terão um efeito de 8,16%. Aqui eu vou discutir um pouco a questão da prorrogação das tarifas. Esse processo foi, inicialmente, trazido pelo relator na 13ª reunião pública ordinária. Na ocasião, as tarifas foram prorrogadas até dia 13 de maio. Desta forma, as novas tarifas terão validade a partir do dia 14. Mas eu ressalto que não vai haver perda pela empresa. No processo tarifário do ano que vem, haverá essa compensação entre a data original, 29 de abril, até o dia 13. Então, vai ter essa compensação. Essa suspensão da deliberação foi para melhor avaliar o impacto da MMGD nos processos de reajuste tarifário. Chegou-se à conclusão que há uma necessidade de ajuste nas perdas técnicas, e eu vou tratar isso um pouco melhor adiante. Com relação ao eventual ajuste na parcela B, ficou definido que esse ajuste só cabe nos processos de revisão tarifária, que é o momento em que se discute o reequilíbrio econômico-financeiro das concessões. Então, esse componente não é reconhecido nos reajustes. Com relação à parcela A, a gente tem, então, uma queda de 1,59% dos encargos setoriais, com maior destaque para a CDA Eletrobras. E aqui, esse impacto de menos 3,07, ele é em função da inclusão do encargo de 2022 e 2023. Por isso, é um valor tão elevado. Com relação ao impacto dos custos de transporte, é de 1,66%. Uma mera atualização das tarifas que foram homologadas em julho do ano passado. É a compra de energia, a gente tem um impacto de 4,05%, sendo que o principal componente foi a CCGF, que teve um impacto relevante justamente pela descotização da Eletrobras. Então, a gente tem aqui uma redução de montante e um aumento de tarifa. Isso gerou esse efeito de 2,015% da CCGF. Com relação à distribuição, a gente teve um impacto praticamente nulo, um IGPM no período de referência, que é abril de 2022 a março de 2023, de 0,17%, o fator X também de 0,17%, por isso tivemos esse efeito praticamente nulo na parcela B. Com relação às perdas técnicas, o impacto da MMGD, esse foi homologado pela ANEEL, um percentual de 8,98%, que foi estimado lá pela SRD em 2021, sendo que esse valor é informado com base na energia injetada a medida. E agora a STR, ela utiliza o percentual, tomando como base os dados faturados. Então, como o forte crescimento do mercado de MMGD no último ano, acabou causando uma distorção, porque o faturado ficou bem menor que o medido. Então, a gente estaria reconhecendo menos perda do que o devido lá na, com base nos dados lá de 2021. Bom, esse ajuste teve impacto de 0,21% no efeito médio. Bom, o efeito dos componentes financeiros de 4,69%, destacando inicialmente os dados de CVA, energia menos 2,55%, encargos menos 4,91%, basicamente uma projeção, um valor considerado no ano passado que se realizou bem inferior. E aqui a gente tem um impacto muito expressivo de sobrecontratação, de 7,47%. A Neoenergia Pernambuco, ela tem 128% de, a contratação de energia dela é 128% da energia requerida, então é uma sobrecontratação muito expressiva. E a sobrecontratação, ela é calculada considerando o valor do mix médio, que no ano passado foi de R$ 253,00 por megawatt-hora, comparando com o que ela vendeu no mercado de curto prazo, foi bem menor, então esse prejuízo é assumido pela distribuidora. Lembrando que a sobrecontratação, até a gente ter o despacho do esforço das empresas, ela é considerada como involuntária, uma vez que a sobrecontratação é involuntária, ela é totalmente repassável à tarifa. Temos também uma reversão do financeiro de bandeira de escassez hídrica, que ajudou a atenuar o efeito tarifário no ano passado, esse ano está sendo revertido, impacto de 5,40%, e a gente tem os financeiros de modicidade, especificamente aqueles financeiros relacionados aos créditos de PIS e COFINS, temos a neutralidade do valor considerado na RTE do ano passado, que não teve vigência por 12 meses, então tivemos uma neutralidade de maior impacto, de menos 1,26, e os créditos já aproveitados pela empresa e que também vão ser aproveitados nos próximos 12 meses, conforme determina a lei 14.385. Então, os demais componentes financeiros, o impacto de 3,83, são muitos os financeiros pulverizados, com pequenas parcelas que acabaram somando um percentual até expressivo. Bom, com relação à composição aqui da receita da empresa, a gente tem a compra de energia com 48,5%, é o principal componente, o custo de distribuição de 30%, encargos setoriais 11,7% e o transporte 9,1%. A apresentação era essa, eu só queria aproveitar, então, nesse âmbito da reestruturação que a NEO passou, eu queria desejar toda a sorte para toda a equipe, principalmente pela equipe da STR, a nova liderança, Camilo, Thiago, Cláudia, Flávia, mas eu queria destacar principalmente, e puxando o sardinha aí para o lado da coordenação de processos tarifários, acho muito relevante, destacar aí o papel dos novos coordenadores, o Leonardo e a Cecília, mas toda a equipe que é muito valorosa, é um pessoal que é muito esforçado, e eu queria ressaltar a todos aqui, se vocês me permitem, vou citar o nome de todos, Charles, Ricardo, Eduardo, Devete, Ana Lúcia, Ana Paula, Érica, Gustavo, Michele, e também a gente tem a contribuição fundamental da Aline, do Marcelo e do Carrasa. Então, era isso, gente, muito obrigado. Obrigado, Francisco, pela didática apresentação. E aproveitando a deixa do Francisco aí, boas-vindas à Camila como nova superintendente. E eu queria fazer um registro, doutor Elvio, que o então superintendente da SGT, que se aposentou sexta-feira, queria deixar meu agradecimento público pelos 25 anos de Agência Nacional de Energia Elétrica, do Davi Antunes, deixar aqui meus agradecimentos, esse pouco tempo que eu convivi com ele, mas eu tenho certeza que ele contribuiu muito para o setor elétrico e muito pela robustez que a ANEL tem hoje, 21 anos de superintendente. É uma das figuras icônicas da ANEL, uma lenda aqui dentro da casa. Gostaria de fazer meu agradecimento público aqui, registrar que esse trabalho da SGT, sem o Davi, não teria essa robustez que tem hoje. Dito isso, e vou passar para alguns comentários e vou direto para o dispositivo. Como bem apresentado pelo Francisco, a parcela A tem um aumento de 4% e alguma coisa que eu não me lembro. O maior relevante é o da conta de garantia física de 2,15% em razão da descortização das usinas da Eletrobras. Mas, lembrando isso, que tem um abatimento da CDE Eletrobras de 3,07% negativo. Então, esse aumento que houve na cota de garantia física, ele é anulado pelo encargo CDE Eletrobras, que foi o bônus de autor, que ela pagou exatamente para amortizar esse aumento do consumidor. Então, isso se anula. Aí, quando a gente passa para analisar os componentes financeiros, é que a gente começa a entender de onde vem o aumento efetivamente de 9% que está presente hoje para a Neoenergia Pernambuco. Um valor sobre a contratação de 7,47% e um valor de escassez hídrica de 5,40%. Sobre a contratação, a gente sabe que o efeito de migração de consumidores que eram no mercado cativo, que hoje estão migrando ou para o mercado livre ou para o mercado de geração distribuída, com isso deixando uma contratação maior para a distribuidora do que estava previsto. E a Lei 14.300 garante que a distribuidora repasse isso para os consumidores que ficam no mercado cativo. Então, isso também é um efeito da MMGD, que cabe aqui destacar. Esses 12%, quase 13% de coisa, é amenizado pelo, como destacou o procurador, pela lei que devolveu para o consumidor o crédito de PIS com FIS, em menos 5%. Então, no final do aumento aqui, a gente está para o que foi para a distribuidora mesmo. É um reajuste muito, muito abaixo da inflação. O que você está discutindo aqui são encargos e sobre a contratação e efeitos que são externos à gestão da distribuidora no processo de reajuste tarifário. Então, dito isso, são os meus comentários, eu passo direto para o dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.00.6867 de 2022, voto pela emissão de resolução homologatória conforme nota anexa a fim de homologar os índices de reajuste tarifário anual da tarifa de anel Energia Pernambuco a vigorar a partir de 14 de maio de 2023, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 9,02%, sendo 10,41% para os consumidores de alta tensão e 8,51% para os consumidores de baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TURG e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Neo Energia Pernambuco. Estabelecer os valores da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como as demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo. Homologar o valor mensal a ser repassado à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, a ar distribuidor para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Eu também quero fazer aqui uma referência à equipe da STR. Acho que essa eu acertei. STR. E também fazer aqui uma observação importante e me alinhar ao que disse o diretor Ricardo em relação ao superintendente Davi, que até a última semana era o decano da ANEL, nas superintendências, o mais antigo dos superintendentes, e que fez um trabalho aqui excepcional, reconhecido por toda a equipe da agência, mas também reconhecido pelo mercado. E agradecer aqui ao Francisco pela apresentação e também parabenizar a Ana Paula pelo trabalho recém-chegado e já fazendo um excelente trabalho na nova área. Um dos pontos que a gente tem discutido muito aqui em relação a esses índices de reajuste em relação a perdas não técnicas, que nós temos discutido isso amplamente, aqui foi bem ressaltado pelo Francisco, em relação a esse, vamos chamar assim, descompasso entre o medido e o faturado, isso é algo que está em análise pela superintendência, isso já foi discutido aqui em outras reuniões, então a gente percebe ainda que tenha sido tão não expressivo o número, menos 0,21, então não é expressivo, na verdade ele aumenta em 0,21, mais 0,21, então esse, em que pese ser um número relativamente pequeno quando a gente compara com outros índices, é algo que precisa ser bem avaliado pela agência, porque isso sempre traz alguma elevação nas tarifas. Então, isso está em análise e acho que tem uma consulta pública ou aberta ou em vias de ser aberta. Então, eram essas as observações que eu teria a fazer e se não houver nenhuma outra observação, é em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Declaro que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da ANEL Energia Pernambuco a vigorar a partir de 14 de maio de 2023, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,02%, sendo 10,41% para os consumidores em alta tensão e 8,51% para os consumidores em baixa tensão e os demais itens que constam do dispositivo do voto. Solicito ao secretário Carlos Eduardo, por favor, que enuncie o próximo item da pauta. Item 2, processo 48.500.006886.2022.12 e 48.500.0012.74.2023.14. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Equatorial Pará Distribuidora de Energia SA, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2023 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2024 a 2027. Diretor relator, Fernando Mosna. Obrigado, Carlos Eduardo. O contrato de concessão de distribuição nº 182, de 1998, que regula a exploração dos serviços de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Equatorial Pará Distribuidora de Energia SA, Equatorial Pará, estabelece 7 de agosto de 2023 como data da realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 5 de dezembro de 2022, na sessão de sorteio público ordinário nº 48, de 2022, o processo foi distribuído à minha relatoria. As informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária foram encaminhadas pela concessionária mediante a carta CE-REG, Equatorial Pará, nº 19, de 13 de março de 2023. Em 15 de março de 2023, foi emitida a nota técnica nº 17, de 2023, da SRD, que apresentou os procedimentos e a metodologia utilizada para a proposta de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DECFEC, dos conjuntos de unidades consumidoras de Equatorial Pará, para os anos de 2024 a 2027. Por meio do Memorando nº 31, de 2023, da SRM, de 30 de março de 2023, a antiga Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado apresentou informações sobre os contratos bilaterais de compra e venda de energia elétrica celebrados pela Equatorial Pará. Em 28 de março de 2023, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, STD, enviou, por meio do Memorando nº 89, de 2023, da SRD, a apuração das perdas na distribuição da Equatorial Pará. Em 12 de abril de 2023, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, enviou, por meio do Memorando nº 78, de 2023, os valores solicitados para a composição da base de remuneração. Em 4 de maio de 2023, a proposta preliminar da revisão tarifária foi discutida com o Conselho de Consumidores da Equatorial Pará, por meio de reunião virtual. A Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, STR, por intermédio da nota técnica nº 3, de 2023, STR, de 4 de abril de 2023, submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão da Equatorial Pará, é o relatório. O procurador Luiz Eduardo já se manifestou, pelo que eu entendi? Ainda não, doutor Elvio, mas não... É que tinha feito referência à revisão também de Pernambuco, mas, enfim... Isso, maravilha. Em relação a esse reajuste aqui da... Na verdade, só confirmar, é proposta de abertura de consulta pública para a revisão tarifária. Aqui, sim, há um grande exercício a ser feito para a aplicação da metodologia, e, portanto, revisão tarifária é essencial à realização da consulta pública que está sendo feita. Para fazer a apresentação de modo didático do que se propõe em termos de abertura da consulta pública, eu pedi que fosse feita uma apresentação técnica pela STR, que vai ser feita pelo servidor Leonardo Araújo. Bom dia a todos. Antes de iniciar a apresentação aqui dos números, eu gostaria de ressaltar a participação dos vários servidores, não só da STR, como de outras superintendências envolvidas aqui, e, principalmente, a Ana Lúcia, que contribuiu bastante com esse processo aqui. Gostaria também de agradecer ao Francisco por todo esse período que ele teve à frente da coordenação, pelos ensinamentos passados a toda a equipe, e que, lamentar, que, infelizmente, ele está deixando nossa coordenação. Passando aqui aos números, esse resultado a ser submetido aqui para a consulta pública é de 16,85%, no efeito médio. Esse número, ele depende da variação dos itens de custo que compõem as tarifas, sendo que a parcelar está contribuindo com 5,11% desse total, de 16,85%, a distribuição menos 4,51%, financeiros, que é o que está mais impactando o processo, com a contribuição de 16,25%, então, portanto, praticamente todo o impacto aqui observado é atribuído aos financeiros. Passando aqui a diferença entre os grupos A e B, ou o efeito observado para os grupos A e B, para o grupo A o efeito deve ser menor, 10,63%, e para o grupo B, 18,55%. A diferença aqui maior, o impacto maior para o grupo B deve ser aos financeiros de energia, que são cobrados exclusivamente dos consumidores cativos, dos quais quase a totalidade está no grupo B, a totalidade do grupo B são consumidores cativos, portanto, maior impacto. Para o grupo B1, subgrupo B1, o impacto deve ser de 18,32%. Passando aqui agora ao detalhamento dos itens de custo que mais impactaram, tem-se a CDE Eletrobras. Aqui é importante esclarecer que no ano de 2022, esse encargo, essa cota que amenizava as tarifas era maior, e agora, para o ano de 2023, a cota é menor, cerca de 12% daquela considerada no processo de 2022, e por isso aqui o impacto positivo de 1,45%. A CDE escassez e a CDE GD, que são dois itens que passam a ser cobrados nesse processo tarifário, não estavam sendo cobrados no ano de 2022, com o impacto respectivo de 0,41% e 0,24%. E por fim, a variação do encargo de SES e ER, que contribui com menos 0,42%. Com relação aos custos de transporte, o item de maior impacto são os custos de rede básica e rede básica fronteira, 0,4%. Aqui, é importante destacar que esse valor aqui foi obtido a partir dos valores homologados em 2022, atualizados pelo IPCA. Ocorre que os verdadeiros custos aqui de rede básica e rede básica fronteira serão conhecidos apenas após a deliberação do processo de TUSTs e RAPs, que ocorrerá em julho. Na sequência, eu destaco os itens que contribuíram para a variação da compra de energia. CCGF, como já esclareceu o Francisco aqui, tem o impacto da descotização da Eletrobras. Aumento de custos da energia, contratos de energia, 9% e alternativa, 1%. E aumento de custos, contratos bilaterais e geração própria para atendimento ao sistema isolado, que tem um efeito do repasse desse custo à área de concessão da CELPA. Nas revisões tarifárias, são definidos os percentuais de perdas. Com relação ao percentual de perdas técnicas, a SRD, a antiga SRD, informou o percentual de 11,8%. É um percentual similar àquele observado na revisão passada. E, com relação às perdas não técnicas, o resultado aqui apresentado é decorrente da aplicação do modelo de comparação entre os distribuidores. No caso da CELPA, Equatorial Pará, melhor dizendo, houve um aumento desse percentual, que era de 32% para 37,06% em função dos pares das outras concessionárias com o grau de complexidade de combate às perdas similar ao da Equatorial Pará. Então, como as outras concessionárias não conseguiram combater as perdas tão bem quanto a CELPA, e aqui a CELPA meio que acabou perdendo uma referência de comparação. Esse percentual aqui, 37,06%, é praticamente a média que se pratica na área de concessão da CELPA. Com relação à parcela B, que, como já antecipado, está variando menos 5,29%, tem-se aqui o efeito, primeiro, dos custos operacionais, obtidos a partir do modelo comparativo de benchmark. Os custos operacionais estão acima do limite máximo previsto para o modelo e está sendo proposta uma trajetória de redução ao longo do ciclo, que vai contribuir para reduzir a parcela B. Na sequência, tem os itens referentes à base de remuneração. também, os valores aqui calculados indicaram custos, os valores que estão na tarifa estão maiores do que a gente calculou nessa revisão, portanto, os números negativos aqui apresentados. E, por último, eu destaco aqui a contribuição referente ao ajuste econômico da parcela B nos últimos 12 meses, 0,77%. Com relação ao fator X, os componentes do fator X estão aqui apresentados e destaco que os dois primeiros aqui indicados serão utilizados nos reajustes subsequentes, o que levará a uma variação da parcela B nos próximos reajustes, inferior à inflação da ordem de 4,3%, aproximadamente. Aqui eu destaco agora os itens financeiros. Esses primeiros que aqui destaco são aqueles estimados na fase de consulta pública pela própria concessionária e que serão avaliados pela STR na versão final. Na sequência destaco o único item de modicidade aqui considerado, o spread da contra-covid com contribuição de menos 0,14%. Aqui é importante colocar que a Equatorial Pará não tem crédito de piscofins, na verdade todos os créditos já foram utilizados nos processos anteriores, sendo que o ajuste aqui apresentado, esse primeiro item aí de 0,02%, decorre do fato de que a gente já no processo de 2022 considerou um valor acima do compensado pela empresa. Então isso aqui é um ajuste aqui residual aqui para o ano de 2023. E também destaco aqui como principal item aqui o diferimento realizado, a reversão do diferimento realizado em 2022, com impacto de 7,06%. Naquele processo tarifário, em 2022, a empresa optou por diferir 500 milhões de reais que atualizados pela Selic resultaram agora em 567 milhões positivos aqui no processo, o que impacta significativamente aqui. Passando agora a composição das tarifas, destaca a parcela B com a maior participação aqui de 42%, seguido de energia 35,9%. Tendo em vista os componentes PD e T, é esperado que nos próximos anos haja uma redução aqui da participação da parcela B. Passando agora aos indicadores de continuidade, nos processos de revisão, esses indicadores, os novos limites são estabelecidos. Aqui, primeiramente, a gente apresenta o histórico do indicador DEC ao longo dos últimos anos, desde 2015. Ela, a partir de 2017, tem atendido aos limites estabelecidos pela ANEL, sendo que, para os anos que se seguem, de 2024 a 2027, está sendo estabelecida uma trajetória que inicia em 21,94 e termina em 18,71. Para o FEC, aqui novamente é o histórico. Ela sempre, nesse período aqui apresentado, atendeu aos indicadores, aos limites estabelecidos pela ANEL, e para os anos seguintes, de 2024 a 2027, os limites estabelecidos são estes aqui mostrados, iniciando com 16,54, concluindo com 13,14 horas. Interrupções. Muito obrigado. Desculpa, vou falar do cronograma do processo. Esse processo vai passar por um período de contribuições da consulta pública, que durará 45 dias, iniciando no dia 10 de maio, se estendendo até o dia 23 de junho. A audiência pública presencial, que deve ser realizada, acredito eu, na cidade de Belém, está no dia 26 de maio, sendo que o resultado final será apresentado na última terça-feira, antes do aniversário da empresa, no dia 1º de agosto. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Eu vou direto para o dispositivo. A partir de tais argumentos, considerando que consta dos processos número 48500006886, 2022-12, e 48500001274, 2023-14, voto por instaurar consulta pública entre 10 de maio de 2023 e 23 de junho de 2023, com reunião presencial na cidade de Belém, no estado do Pará, em 26 de maio de 2023, para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica de 2023 da Equatorial Pará Distribuidora de Energia SA, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2023, e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para 2024 a 2027, ao voto. Em discussão? Aqui eu faço as mesmas observações que fiz no caso anterior, ressaltando aqui os indicadores DEC, FEC, que estão bem abaixo do limite, eu acho que isso é muito importante, porque é o que mostra a qualidade do atendimento, a qualidade do serviço público prestado aos consumidores, é importante a gente fazer essa referência a esse trabalho que a Equatorial Pará tem desenvolvido na região. E também agradecer aqui a equipe, mais uma vez a equipe da STR, pelo trabalho realizado e fazer uma referência aqui à equipe que está presente aqui, acompanhando a nossa reunião, com a superintendente Camila, e coloco em votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu declaro que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu por instaurar consulta pública entre 10 de maio e 23 de junho de 2023, com reunião presencial na cidade de Belém, no estado do Pará, em 26 de maio de 2023, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica de 2023 da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., a vigorar a partir de 7 de agosto de 2023, e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, OFEC, para 2024 a 2027. Solicito que o secretário-geral Carlos Eduardo, que enuncie o próximo item da pauta. Item 3, processo 48.500.001719-2023, dígito 58. Assunto. Tratamento excepcional na gestão das outorgas de geração e dos contratos de uso do sistema de transmissão, custe, celebrados por centrais geradoras. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. Quando falam Elvio Neves Guerra, eu lembro sempre da minha mãe. Ela sempre, quando ia dar alguma bronca, ela falava Elvio Neves Guerra. Contrato de Concessão de Distribuição nº 182, de 98, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão... Perdão. Estou trocando aqui os votos. São os problemas, às vezes, que a gente encontra com a informática. Ela nos trai algumas vezes. Agora sim. Em 1º de março de 2021, foi promulgada a Lei 14.120, que alterou o artigo 26 da Lei 9427, de 1996, a respeito dos reajustes para enquadramento do desconto nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição, TUSD e TUSD, para novas outorgas ou ampliações de capacidade instaladas de capacidade instaladas de outorgas existentes. Em 14 de dezembro de 2021, foi publicado o Decreto 10.893, que também alterou a Lei... A Lei 9427, de 96, perdão, regulamentou a Lei 9427, alguns dos artigos, e determinou que as outorgas protocoladas até 2 de março de 2022 manteriam os descontos no uso do fio desde que entrasse em operação em 48 meses. A Resolução 1038, da ANEL, estabeleceu procedimentos e diretrizes para as solicitações de outorgas, que estão previstas no decreto citado. Em fevereiro de 2023, a Beólica apresentou uma proposta de um programa de rescisão amigável de custos em abril de 2023, a nota técnica número 28 da SRT e SCG, as antigas SRT e SCG. Elas recomendaram a abertura de consulta pública para avaliarmos e ouvirmos as contribuições e recebermos as contribuições da sociedade em relação a esse tema. E na 15ª sessão de sorteio público ordinário, de 2023, o processo foi a mim distribuído, o relatório... Tem uma sustentação? Tem o procurador Luiz Eduardo, por favor. Senhoras diretores, senhora diretora Agnes, esse tema vem sendo tratado pela ANEL desde o início do ano, provocada pela Beólica, doutor Elvio. E a Procuradoria vê com muito interesse o desenrolar do assunto e a abertura da consulta pública, porque até o momento já temos 24 ações ajuizadas no Poder Judiciário, sendo boa parte delas com liminares deferidas, para que haja a suspensão da cobrança dos encargos de uso no período pré-operação comercial, entre o início da vigência do custo e o período da operação comercial. É essencial a realização da consulta pública nesse caso, para que todas as partes afetadas, elas, eventualmente afetadas, elas possam se manifestar. Então, nesse momento, a Procuradoria se manifesta apenas pela abertura da consulta pública. Bem, nós estamos tratando aqui de um tema extremamente relevante, que hoje nós temos um esgotamento da capacidade de escoamento. Então, alguns dos empreendimentos que solicitam aparecer de acesso junto à ONS têm encontrado dificuldade por conta desse esgotamento. e nós temos, como disse o Procurador Luiz Eduardo, um crescente número de ações judiciais que impedem que se libere o que nós chamamos de margem nas subestações e nas linhas de transmissão para o escoamento de novos empreendimentos. Então, esse é um assunto extremamente relevante. E eu solicitei uma apresentação técnica para que a gente possa entender com mais detalhes aquilo que está na fundamentação de meu voto. Essa apresentação técnica será feita pela STD. Bom dia. Bom, senhores diretores, tudo começa nessa questão que a gente está apresentando aqui nesse gráfico. Esse gráfico mostra a evolução dos pedidos de outorga aqui da ANEL desde janeiro de 2021. E a gente vê o assunto que tem sido tratado pelo mercado, que é a corrida ao ouro. A corrida ao ouro na obtenção de outorgas causada principalmente pelo fim dos descontos na tarifa de T e D. Então, a gente vê um movimento aqui muito agressivo de solicitação de outorgas. A gente tem até o momento, na verdade, até o momento da elaboração da nota técnica, em março de 2023, 108 gigas de geração outorgada. Isso é equivalente a 13,5 anos de expansão ordinária da geração no Brasil. E tudo isso, todas essas outorgas com o desejo de que entrem em operação comercial até quatro anos para usufruir dos descontos. Então, a gente vê claramente que essa é uma situação que não ocorrerá, porque não tem carga para isso. A gente não tem nenhum indício que isso, de fato, ocorrerá. Então, a gente tem, nesse caso, uma situação conjuntural grave de corrida ao ouro que tem reflexos também no acesso ao sistema de transmissão. Esse gráfico aqui, a gente traz por ano qual a quantidade... Aqui a gente está falando de usinas que não entraram em operação ainda. Então, a gente tem aqui nesse gráfico por ano de início de execução dos custos. Os custos são contratos em que o gerador contrata um montante de uso e uma data de início de execução. Então, a gente tem, por exemplo, aqui em 2023, temos aqui cerca de 18 gigawatts de custos, de total de montantes de uso a entrar em execução nos custos firmados. E nos preocupa muito que 15 giga sequer tem construção iniciada dessas usinas. Então, o que isso significa? Parte significativa dos geradores não entrará em operação comercial até o início de execução dos seus custos. Isso é um fato. Então, ele vai ter que começar a desembolsar um valor sem ter nenhum tipo de receita oriunda da venda da energia. Isso não é uma coisa incomum, anormal. Contudo, nesses montantes, causa muita preocupação. Por quê? A gente tem um risco de aumento nos casos de judicialização, como o procurador-geral colocou. Isso pode ter reflexo na tarefa dos demais usuários, já que aquele encargo que não é pago por um no reajuste subsequente é arcado pelos demais usuários. A gente tem um risco de aumento na inadimplência da transmissão, que é um problema relevante também, que afeta o risco das transmissoras. E a gente tem, do ponto de vista do planejamento, a reserva de margem para empreendimentos que não serão implantados, de fato. Então, como foi colocado, em 2 de janeiro, a Associação Brasileira de Investidores em Energia Eólica propôs a criação de um instrumento excepcional. Esse assunto já estava em análise aqui pela ANEL e veio essa solicitação. Observamos também que na Grã-Bretanha se encontra em andamento um processo semelhante, que eles estão chamando de anistia na contratação do acesso, por meio do que permitirá a rescisão de contratos com baixo ou nenhum custo, de modo a limpar essa fila. Vai ter um QR Code para quem quiser acessar o site da National Grid. Bom, então a gente está falando de anistia na rescisão dos custos. Quais são as premissas? Por que existe uma onerosidade na rescisão do custo? Ela existe por três razões, basicamente. Evitar a frustração de receitas por parte das transmissoras, quando o custo já está em execução no ciclo tarifário, ou seja, você evite que você crie um buraco na arrecadação, na receita. Incentivar que a celebração dos contratos seja realizada de modo responsável por parte dos usuários do sistema de transmissão. Isso é algo que ocorre todos os dias. E restituir os demais usuários pelo custo que o agente que está rescindindo causou ao sistema de transmissão. Então, a gente entende, propondo aqui que sejam mantidos os princípios do custo, que a proposta de adesão pressupõe 1. O pagamento dos EUSs devidos até o fim do ciclo tarifário, ou seja, não é possível perdoar a dívida que já está colocada para os agentes no âmbito dos seus custos. A gente entende que, como contrapartida, é necessário que se revogue a outorga com direito aos descontos dos usuários que desejam aderir a esse procedimento. E a gente tem também que se preocupar com a redução dos efeitos da saída de usuário no rateio futuro da rede básica, que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. Então, qual é a proposta? É a criação de um mecanismo regulatório excepcional com adesão voluntária, em que se autoriza a revogação dos custos sem aplicação de encargos decisórios, e também revoga as respectivas as outorgas de geração, com devolução das garantias de fiel cumprimento, quando aplicáveis, e isenção de eventuais multas decoentes de processos de fiscalização que estejam em andamento. Quais são as condições para adesão? A inexistência de débitos dos encargos de uso do sistema de transmissão até o fim do ciclo tarifário, a renúncia de qualquer discussão judicial relacionada aos custos celebrados, e a inexistência de débitos em cargos setoriais e CCARs vigentes. Por que a gente faz isso? Analisando-se esforços e oportunidades e fraquezas da proposta. A gente entende que é uma ótima oportunidade de sanear os custos e as outorgas de empreendimentos que não serão implantados. A gente entende que temos uma oportunidade de liberação de margens de escoamentos para empreendimentos que possuem viabilidade, a diminuição do risco de inadimplência nas concessionárias de transmissão, um potencial de redução da judicialização do tema, que incorrem custos adicionais aos demais usuários, e a diminuição dos custos administrativos associados à gestão, fiscalização, revogação de outorgas de empreendimentos que não serão implantados. Fraquezas e ameaças, baixa adesão e insatisfação dos empreendedores que se encontram em conformidade com as obrigações regulatórias. Bom, a quem se aplica? O que a gente conseguiu visualizar a respeito de eventuais candidatos a aderirem a esse mecanismo? A gente entende que, sobretudo, os usuários que podem ser interessados nesse procedimento são aqueles que não têm construção iniciada e que já estão com os custos ou judicializados, já sendo pagos, ou que vão entrar em breve. Então, quando a gente soma essas três estrelinhas que temos aqui, a gente entende que um teto de adesão, a gente estimou em 17,7 gigawatts. Um teto, né? A gente não tem certeza exatamente de qual será a realidade. Vamos ver agora. Agora, a respeito daquela preocupação sobre a redução dos efeitos de saída de um grupo de usuários sem que tenha aí uma entrada de novos usuários para que as tarifas não tenham nenhum tipo de avaliação significativa. A gente fez uma avaliação nacional por UF e por município afetado a respeito de, comparando, o potencial de murcha a ser descontratado, que é o que está mostrado em vermelho, e o potencial de murcha a ser contratado. Ou seja, quantos empreendimentos tem nessas regiões, no país todo, nos estados e em cada município, que pode ainda contratar custos de geradores. Então, a gente vê que, nacionalmente, enquanto a gente tem aí um teto, digamos, de 17,7 que pode sair, a gente tem 55 giga que pode entrar. Essa lógica se replica nos estados. A gente avaliou, inclusive, por região. A gente está mostrando aqui as regiões que têm maiores problemas, Goiás, Norte de Minas Gerais. A gente vê que tem uma distribuição maior de bolinhas verdes de candidatos do que de candidatos a sair. Região Nordeste, a mesma coisa. E aqui uma preocupação que eu acho que é muito, muitíssimo relevante nesse caso, que é como a gente evita que isso seja replicado no futuro, que a gente esteja aqui discutindo esse assunto novamente. Então, dada a permanência desse cenário especulativo por algum tempo, é um fato, é necessária uma medida para evitar que os novos custos sejam celebrados de modo irresponsável. E, bom, a boa notícia é que, no âmbito do projeto TRA 2245, que está sob relatoria também do doutor Elvio, entre outras propostas, conta a proposta de inclusão de garantias adicionais para a celebração de custos. E, numa reunião de 25 de abril, a diretoria já determinou que o INS enviasse uma proposta de aprimoramento desses mecanismos em até 45 dias, que deve dar mais ou menos em 9 de junho de 2023. Após o envio do INS, a NEO deve abrir uma nossa CP e aprovar as novas versões do procedimento de rede, algo que a gente está prevendo que aconteça até setembro de 2023. Ou seja, até o fim desse procedimento excepcional que estamos tratando aqui hoje, já teremos novas medidas para que a celebração do curso ocorra de maneira responsável. Por fim, aqui o último slide, qual é a sistemática que a gente está propondo. Então, estamos aqui na primeira RPO. Nessa reunião pública, propõe-se que já se autorize um envio por parte dos usuários que eventualmente estejam interessados em aderir a esse procedimento, que ele já envia uma intenção de participação ao ONS. E para que isso? Esse envio seria até 6 de junho. Para que a gente já consiga preparar o sistema nodal para que as tarifas do próximo ciclo já sejam calculadas desconsiderando esses agentes que desejam rescindir os custos. Caso contrário, a gente teria um buraco na arrecadação caso a gente rescinda o custo para um usuário que está previsto na tarifa. Então, dado essa separação do envio de intenção, teremos a RPO, a consulta pública, mais uma RPO e a gente está propondo que até 30 de junho de 2023 o agente que tenha enviado a intenção de participação, ele envie as seguintes documentações para o ONS. Um termo de declaração que está anexo à nota técnica que consta do processo e uma declaração da transmissora a respeito dos CCTs. Ou seja, para aqueles usuários que possuem CCT, contrato de conexão às instalações de transmissão, celebrado junto a transmissoras, ele tem que ter um ok da transmissora de que ele pode rescindir aquele contrato, já que a transmissora pode ter feito algum investimento para ele. Então, é uma preocupação que a gente entende que é necessária. Depois disso, o NS, até 10 de agosto de 2023, vai avaliar se o usuário está de implante com os CCTs, tem o ok da transmissora, vai encaminhar aqui para a ANEL, a ANEL vai verificar se tem uma adimplência setorial e se o agente não possui contratos regulados e vai, por fim, a gente está prevendo até outubro, mais ou menos, desse ano, propor a revogação das autógrafos e rescisão dos custos que estejam aptos. Além disso, a gente está propondo também que, antes da decisão da ANEL, que seja comunicado os montantes ao Ministério de Minas e Energia, caso tenha algum impacto relacionado ao planejamento. É isso, obrigado. Obrigado, Rafael. eu quero agradecer aqui toda a equipe da STD e também a equipe anterior da SRD, que trabalhou intensamente nessa proposta. Como nós vimos, nós estamos diante de uma situação que tende a se ampliar e nós estamos propondo aqui que aqueles que estão estão com algum problema para a implantação dos empreendimentos, mas que solicitaram a outorga dentro do período que está previsto no decreto, que era 2 de março de 2022. Então, a Rafael fez uma referência à corrida do ouro, foi assim que acabou se denominando no mercado, porque todos, para manter o desconto no uso do fio correram para solicitar as suas outorgas até 2 de março de 2022, e isso criou ali uma expectativa de que muitos dos que solicitaram não têm, não estão em condições, não estão aptos a entrar em construção, a começar a construção dos empreendimentos e até mesmo a entrada em operação. então aqui nós estamos falando de algo extremamente relevante que é a ocupação da rede de transmissão por empreendimentos que eventualmente não se viabilizarão. Então aqui nós estamos propondo que nesses casos a gente tenha uma possibilidade de uma desistência desses empreendedores, desses empreendimentos, dessas outorgas para que se libere margem para empreendedores que realmente estão em condições e irão implantar seus empreendimentos. Então essa é uma consulta pública extremamente relevante para que a gente possa avaliar com mais cuidado, como disse Rafael, avaliar com mais cuidado aqueles que realmente estão nessa situação. então estamos oferecendo uma saída sem ônus para esses empreendedores. E aqui eu quero fazer uma referência especial a isso que está sendo proposto aqui, que foi muito bem apresentado pela STD é resultado de inúmeras inúmeras reuniões que fizemos com agentes que fizemos com o ONS aqui é importantíssimo a gente fazer referência ao ONS nós fizemos inúmeras reuniões são muito do que está na proposta é o resultado de uma convergência de entendimentos da ANEL com o ONS especialmente o ONS que é quem emite os pareceres de acesso então eu quero aqui elogiar o trabalho do operador nacional do sistema toda a diretoria do operador e fizemos inclusive reuniões de toda a diretoria da ANEL com toda a diretoria do ONS então isso foi muito relevante para que a gente chegasse nessa proposta e também claro fazer aqui uma referência a abeólica que apresentou uma proposta também acho que isso também é muito relevante preocupada como não poderia deixar de ser com a ausência de margem ou de espaço nas subestações para a conexão de novos empreendimentos então a abeólica também teve uma participação bastante relevante apresentando uma proposta que em certa medida ela está contemplada aqui naquilo que estamos propondo como abertura de consulta pública é claro que eu faço referência a abeólica mas também claro que não podemos deixar de fazer referência a outras associações que também se manifestaram como a abe solar por exemplo que a beólica e a abe solar principalmente porque são associações que estão voltadas seus associados estão no segmento das usinas eólicas e das usinas solar fotovoltaicas então é realmente uma o que nós tentamos fazer aqui é contemplar as preocupações de todos e considerando as que a apresentação técnica ela entrou nos detalhes que eram necessários para esclarecer a diretoria em relação à proposta também antes de passar eu vou passar direto para o dispositivo mas antes disso também fazer uma referência importante que nós estamos abrindo excepcionalmente uma consulta pública de apenas 11 dias e isso tem uma razão porque como todos sabem o próximo ciclo ele se inicia em 1º de julho de 2023 e portanto seria de todo razoável e importante que nós tivéssemos as condições de já definição de tarifas para o próximo ciclo considerando a eventual saída desses empreendedores então isso é muito importante para que a gente tenha como foi muito bem apresentado nós não passemos valores adicionais para os demais os demais empreendimentos as demais autógrafos que já estão em operação como nós sabemos o sistema de transmissão é um condomínio então se um não paga os demais vão pagar porque é natural que seja isso porque o custo da rede continua existindo então nós propusemos aqui diretor sandoval uma consulta pública de 11 dias isso é previsto no nosso regulamento e na própria legislação para que a gente tenha tempo suficiente de chegar ao final do mês de junho do mês 6 já com as tarifas definidas para o próximo ciclo eu passo eu passo então o dispositivo diante do exposto do que consta no processo 48.500 0017 19 2023 58 voto por instaurar consulta pública na modalidade de intercâmbio documental com duração de 11 dias entre 11 de maio de 2023 e 21 de maio de 2023 para obter subsídios referentes a proposta de tratamento excepcional na gestão de outorgas de geração e dos contratos de uso do sistema de transmissão UST celebrados por centrais geradoras e autorizar que os agentes interessados em aderir à proposta apresentada enviem sua intenção de adesão à proposta para o ONS até 6 de junho de 2023 então eu faço aqui uma eu trago aqui uma ênfase na data 6 de junho de 2023 então todos os agentes interessados devem manifestar não a adesão mas o interesse em aderir então acho que isso é muito importante porque isso vai nos ajudar a nesse período até 30 de junho de 2023 se realize os cálculos das tarifas para o próximo ciclo que se inicia em 1º de julho de 2023 é o voto em discussão a matéria só fazer uma observação diretor dia 21 de maio que está sendo proposto é um domingo então só fazer esse ajuste eventualmente para que a consulta ok ok 21 de maio é um domingo então eu seria vamos colocar para o dia 22 de maio isso perfeito para ficar no dia último isso eu vou fazer esse ajuste terão 12 dias e não 11 como eu disse diretor eu gostaria de fazer algumas considerações desde logo destacando que eu acredito que a gente está caminhando na direção certa e até mesmo fazer uma consulta pública com prazo mais exíguo no tema dessa importância também é o melhor eu pediria que a parte técnica colocasse aquela apresentação técnica que foi ainda pouco apresentada no slide 8 por favor para poder dirigir basicamente aqui o que seria o ponto que eu gostaria de compartilhar com o diretor relator e com os demais diretores do colegiado dá para compreender que basicamente nós estamos perseguindo verificar se nesse dia da anistia dia do perdão dia do saneamento básico nós conseguiríamos liberar cerca de 17 gigas de margem e é basicamente aquilo que está com aquelas estrelinhas em amarelo e uma em cinza em algumas ocasiões como foi dito pelo diretor Elvio em reuniões que nós fizemos eu sempre tentei estressar a possibilidade de eventualmente nós conseguirmos ir um pouco além daquilo que seria a lógica de alguém que está com um ponto de conexão desocupa esse ponto de conexão sem onerar o sistema e outro agente tem a possibilidade nessa corrida do ouro de entrar naquele ponto de conexão qual que seria o argumento que eu apresentaria aqui para o diretor relator e para os demais diretores necessariamente os 11 dias que estão virando 12 da nossa consulta pública e a necessidade de sinalizar a ONS até o dia 6 de junho é para que seja possível entrar no próximo ciclo tarifário do ciclo 23-24 sem que você efetivamente calcule alguma coisa que um agente ele sairia daquela contabilização do próximo ciclo e por isso particularmente eu penso que nós poderíamos ir além da lógica da anistia para quem tem o custe assinado e está em execução como são aqueles dois primeiros em negrito e aquele da terceira linha em negrito com execução futura pontuado para 23-24-25 eu penso e esse que é o ponto que eu gostaria de trazer aqui para o colegiado que nós poderíamos ir um pouco além e pensar também numa lógica de regularização tentar ver de que maneira que eventualmente aquele agente que ele está com o custe assinado o custe em execução mas ele está em obra aí nós falaríamos daquela primeira coluna ali as duas primeiras linhas e a primeira coluna quase 9 giga e que aquilo lá não é objeto pelo que está naquela planilha do dia da anistia para permitir que eventualmente ele regularizasse o cronograma dele não alterasse a data em que efetivamente teria entrado em execução o custe mas todo o cronograma de alteração de característica técnica por conta do entendimento que a agência passou a ter a partir de fevereiro do ano passado que só é possível mudar o cronograma demonstrando o nexo de causalidade então seria absolutamente uma modificação pontual para tentar adequar a realidade daquela obra que está em construção e eventualmente pode estar atrasada o outro ponto aí eu acredito que efetivamente ele acabaria entrando um pouco naquilo que seria ampliar a instrução que nós estamos trazendo aqui pela área técnica e que vai ser objeto da consulta pública que seria aquela terceira linha do custe com a execução futura se nós estamos tentando fazer com que a consulta pública seja de 12 dias e a sinalização é que o agente manifesta o interesse dele para o INS até o dia 6 de junho tudo indica que nós estamos tentando fazer com que aquele que está com o custe assinado eventualmente gostaria de se valer do dia do perdão para sair não onerasse o sistema na contabilização do próximo ciclo eu penso que de modo espelhado a mesma lógica eventualmente nós poderemos fazer para regularizar aqueles que tem custe assinado mas entram em execução em 2023 obviamente aqueles que entram em execução em 2023 no segundo semestre porque pegariam o próximo ciclo 2024 e 2025 existiria um sombreamento entre os 17 giga alguma coisa dos 17 giga que nós estamos tentando perseguir em termos de anistia e aquilo que eventualmente poderia regularizar por quê? porque nós estamos falando em grandes números de 1,7 giga de custe assinado em execução para 2023 12 giga de custe assinado para execução em 2023 0,7 giga de custe assinado com execução em 2024 em construção 5,5 giga de custe assinado com execução para 2024 sem obra iniciada para 2025 apesar de ter custe assinado com execução não tem obra nenhuma iniciada obra construída mas tem 2 giga 2,1 giga sem construção qual que é o meu pensamento se nós tentamos anistiar e basicamente essa que é a ideia até ali em cima anistia na rescisão dos custes significa alguém que assina um custe e está querendo sair para um outro entrar talvez em relação àqueles custes com execução futura nós poderíamos ser um pouco mais ousados no sentido de permitir que quem já assinou o custe que eventualmente está atrasado em sua obra ou não começou a sua obra mas não tem a contabilização para o próximo ciclo tarifário ele tivesse a oportunidade de reorganizar o cronograma dele empurrando um pouco mais então nós não entraremos na lógica de sai um entra um aquele que já está com o custe assinado mas está atrasado a obra ou não começou ele poderia reorganizar o cronograma dele não teria qualquer tipo de impacto para o cálculo do próximo ciclo tarifário e o terceiro ponto que eu também acredito eu pediria para colocar no slide 5 por gentileza que talvez fosse alguma coisa que nós slide 5 alguma coisa que nós pudéssemos pensar é que efetivamente alguns custes foram rescindidos por inadimplência ao longo do tempo e a penalidade por conta da rescisão do custe são os 36 eust de multa no que nós estamos tratando aqui nesse processo basicamente permitiria que aquele que assinou o custe e entende está em execução e está pagando ele poderia rescindir o custe sem pagar a multa de 36 eust e ali está posto pela área técnica a razão a onerosidade na rescisão do custe existe basicamente por três razões qual seria a razão da penalidade a primeira delas é evitar a frustração de receita por parte das transmissoras expondo o custe em execução no ciclo tarifário efetivamente aquele agente que teve o custe rescindido ele inadimpliu dois eust e teve a rescisão não tem mais acesso ao sistema de transmissão e tem uma multa de 36 eust qual que seria o entendimento que eu traria aqui dentro da mesma lógica de fazer com que tivesse anistia para quem está com o ponto de conexão e se dispõe a sair eventualmente aquele que teve o seu custe rescindido se ele arcasse com os eustes inadimplidos e os demais referentes ao ciclo tarifário ele não pagaria a multa de 36 eustes uma premissa nós estamos tratando de anistia então ele efetivamente ele inadimpliu deu causa teve rescisão e deixou em aberto não só as parcelas de dois meses que ocasionaram a rescisão do custe mas também os demais referentes ao ciclo tarifário que ele estava o custe em execução o ponto que eu trago é se levando a realidade concreta que o custe já está rescindido não sei se eventualmente a multa efetivamente seria paga mas se nós tivermos a possibilidade de já nessa instrução colocar em consulta pública para permitir que aquele agente com custe rescindido ele pague os eustes em aberto e os referentes ao ciclo tarifário que estava em execução ele fica exonerado de pagar a multa então seriam três pontos que eu trarei aqui para o diretor relator e para o colegiado para que eventualmente nós tivéssemos a possibilidade de já na abertura de consulta pública posicionar isso ao mercado só ver se eu entendi bem a sua proposta principalmente a proposta 2 quando você fala em prorrogação do cronograma alteração do cronograma tudo desde que ele continue pagando o encargo o custe você vai alterar o cronograma da outorga e evitar uma fiscalização algum tipo de punição por descumprimento de outorga mas que ele tenha que arcar com o preço da conexão nesse período que ele fique que ele fique que prorrogue não é isso? na realidade nesse segundo ponto tem duas abordagens uma coloca por favor no slide 8 de novo uma que trata unicamente daquelas duas primeiras linhas custo em execução e que tem judicialização ou não ele efetivamente está pagando e o que eu trato é aquela coluna em construção naquele caso o custe está assinado e já está sendo executado ou a gente está pagando apesar de estar em construção apesar de não ter entrado em operação comercial ou ele entrou com uma ação judicial e está se valendo numa liminar para não fazer o pagamento do custe essa coluna de em construção e aquelas duas linhas não é objeto do que está sendo tratado aqui na abertura da consulta pública de dia do perdão e aí nesse caso daí seria nesse seria basicamente não alterar a execução do custe é um ato jurídico perfeito ele continua pagando mas ele teria a possibilidade de vir na agência pedir para reorganizar fazer a alteração de característica técnica do cronograma dele sem mexer na data de pagamento do custe ele continuaria pagando somente para adaptar a realidade fática da construção do andamento da obra dele com a outorga dele isso é um ponto o outro ponto não só nesse pontão e aquele que tem liminar em tese desistiria da da ação e pagaria esse período que ficou suspenso por efeito de liminar sim exatamente o que tem liminar ele está na prática se valendo de uma inadimplência judicial então se ele fosse querer adaptar o cronograma dele ele teria que desistir da ação judicial pagar todos os eustes em aberto e aí sim poderia reorganizar o cronograma dele mas dali em diante continuar pagando os eustes é só nesse ponto que para a gente estressar esse ponto pelo que eu entendi aqui nós estaríamos tratando do seguinte esse ponto específico que foi trazido pelo Fernando usinas que estejam em construção que estão com seu cronograma atrasado quando a gente coloca assim dar a oportunidade estão pagando o custo dar a oportunidade para que eles venham na ANEL e discutam rediscutam o seu cronograma na realidade essa possibilidade ela sempre existiu observando o excludente de responsabilidade o nexo de causalidade eu diria até que isso que nós estamos fazendo aqui nem precisaria agora pelo que eu estou entendendo da proposta do Fernando é diretor Fernando é nós aqui já discutiríamos e eventualmente acataríamos a despeito de haver excludente de responsabilidade e também nexo de causalidade é isso que nós estamos propondo deixa eu só tentar ver se eu entendi porque assim até 2022 a ANEL não fazia não fazia análise de mérito de excludente de responsabilidade para alteração de cronograma em detrimento que não era um bem escasso a agência mudou seu entendimento em detrimento da escassez da transmissão que eu acho que esse é o grande ponto e na minha visão antecipando que eu entendo que eu concordo com o Fernando é que em ele arcando com o custo do bem escasso que foi um objeto que fez mudar o nosso entendimento não entendo nada mais justo do que a gente efetivamente abrir mão de apreciar qualquer tipo de excludente que se ele está pagando o preço ele pagando o preço da transmissão eu tendo a concordar que alteração do cronograma e alteração da autórgama eu não vejo problema nisso só para não ficar mal entendido em relação com a questão não era exatamente isso a ANEL até 2022 ela fazia análise de excludente de responsabilidade sim ela entrava no mérito e fazia concedia ou não o excludente de responsabilidade para alteração de cronograma o que nós fizemos a partir de 2022 foi estabelecer quatro condições para a análise da excludente de responsabilidade mas sem deixar de olhar a excludente e o nexo de causalidade eu entendi o que o diretor Ricardo colocou mas só para fazer uma referência a isso para não parecer que nós não fazíamos a análise acho que esse é o ponto importante para a gente mencionar que a ANEL ela modula as suas decisões e seus comportamentos a partir de questões jurídicas questões da própria dinâmica do setor podemos esquecer que há uma razão para que os cronogramas não sejam postergados sem uma análise criteriosa da agência e essas razões são várias primeiro que a expansão ela sinaliza fortemente e majoritariamente para o lado do mercado livre então não são mais os CCAR que ditam a expansão então necessariamente esses montantes de geração de energia elas são eles são vistas pelo ministério para efeito de expansão e também para estudos relacionados aos montantes que vão ser contratados especificamente então quando a gente em uma análise que é o que nós estamos fazendo aqui primeiro que não foi feito uma análise detalhada dos impactos dessa decisão desse encaminhamento esse é um primeiro ponto acho que o segundo ponto é esse não é o pleito que está sendo solicitado veja nós estamos eu acho que a gente não há nenhum prejuízo de discutir esse processo é o meu entendimento em uma uma instrução que trate analise e avalie esses impactos porque eu falaria isso diretor Fernando nós estamos falando aqui de um movimento no sentido de darmos oportunidades e aí nós estamos parabéns ao relator a toda a equipe damos dando sinais para que os agentes em determinadas constituições saiam do sistema saiam da apuração abram margem para que outros possam assim fazer uso e no mesmo sentido caso isso eventualmente prospera nós estamos dando um sentido ó fique também não estamos dando dois sinais divergentes e vejam existem agentes e agentes a gente não consegue e aí passar por cima disso sem uma análise muito criteriosa das áreas técnicas caso a caso excludente por excludente a gente vai estar legitimando sem nenhuma análise mais uma vez um escrutínio que é feito detalhado se aquele empreendimento vai ser realizado ou não então a gente não sabe quais as razões do atraso nós não sabemos as razões do atraso aquelas razões se elas têm impacto ou não naquele empreendimento naquele no atraso daquele empreendimento e se nós assim fizéssemos vejam nós estamos tratando de um processo de custe contratação da rede e aí nós estamos fazendo uma uma extensão para análise de cronograma de empreendimentos então assim eu vejo primeiro não foi isso que foi solicitado acho que a gente não tem nenhum problema da gente estudar o tema mas isso não foi esse o pedido que foi feito e ainda que eventualmente a gente trouxesse ele para cá há questões que nós temos que ver até do ponto de vista de veja nós já tratamos processos que não tratam uma determinada matéria e a gente diga olha esse assunto deve ser estudado pode ser estudado determino que na área tal as superintendências A, B, C e D tratem do tema e não é o caso aqui então Fernando eu acho que eu entendo a preocupação mas eu vejo que esse tema aqui não é não houve e até a gente nem sabe qual seria os impactos de um encaminhamento nesse sentido eu queria só antes do diretor Fernando fazer fazer a sua manifestação também em relação ao que foi colocado antes mas nós estamos e aí peço a área técnica se eu estiver correto ela se manifeste se eu estiver errado se manifeste se eu estiver correto não precisa nós estamos tratando aqui de expectativas porque nós somos tanto que foi dito até pelo Rafael aqui quando colocou os 17.7 gigawatts como uma expectativa de saída e a minha dúvida diretor Fernando em relação a essa expectativa é em relação a quem está pagando porque eu tenho uma expectativa muito positiva de que ele não sairá porque ele não está pagando quer dizer ele está muito interessado em empreender porque se ele não tivesse interessado ele nem teria começado o pagamento e eventualmente estaria teria judicializado então aquele que está pagando me parece que não traz uma expectativa muito forte muito positiva de que ele aderirá a nossa proposta essa é a minha dúvida porque nós estamos sempre falando de expectativa pode ser que dos 17.7 que nós estimamos saiam 15 sei lá não sei pode ser até que seja mais do que 17.7 mas o fato é que tem uma expectativa que não me parece que seja factível não parece ser razoável que eu tenha a esperança de que aquele que está pagando mesmo com obra atrasada veja só ele está em obra ele não está ele não está parado ele está em obra e está pagando o custo então eu imagino que ele tem todo o interesse de implantar e eventualmente pode pedir aqui uma excludente de responsabilidade pelo atraso eu relembro inclusive que tenho estudos da fiscalização da SFG da antiga SFG agora SFT que mostra que a a probabilidade de finalização da obra para aqueles que já iniciaram a obra e chegaram a um determinado nível de implantação 100% dos casos são concretizados são implementados então a meu ver a expectativa de saída para aqueles que já iniciaram a obra e estão pagando o custo é muito se não for zero é muito baixo mas a proposta do diretor Fernando para esse caso não é saída é uma adequação do cronograma dele para a expectativa que ele criou ok mas também como expectativa de que a gente abra mais margem foi isso que eu entendi não, nesse caso não, por isso que eu chamo de regularizar regularizar a situação que efetivamente tenha distração agora só fazer um contraponto aqui questão que o Sandavo colocou entendo a preocupação de não estar aqui não ser pleito mas eu acho que o fato de não ser pleito se a gente enxergar uma possibilidade de adequação do caso concreto na regulação eu acho que é uma oportunidade que a gente não pode abrir mão mas só um ponto diretor Ricardo a gente não pode surpreender a sociedade só abrindo consulta não, não mas de qualquer forma imagina imagina só um instante eu estava aguardando o Elvio falou mas eu vou falar eu vou falar eu estou falando mas o Elvio foi falar eu vou falar não, Fernando eu estou me manifestando juntamente com o Ricardo mas eu aguardei pacientemente o diretor Elvio eu presido a sessão eu presido a sessão não, não quando o diretor Elvio começou a se manifestar ele falou eu vou falar só um instante eu estou aqui pacientemente é uma sugestão que eu estou trazendo ao colegiado e vale a pena eu tentar trazer mas é estranho é estranha deliberação é exatamente a respeito disso que eu quero pontuar a atividade regulatória ela se dá em três dimensões fiscalização normatização e atividade judicante na atividade judicante nós podemos eventualmente levar em conta a causa de pedir pedido o pleito do agente aqui não é atividade judicante é normativa em sede de abertura de consulta pública se o agente ele posiciona um tema X o colegiado ele tem mais do que liberdade para posicionar um tema Y e abrir uma consulta pública com X mais Y e na linha do que o diretor Elvio colocou eu acredito diretor com todo o respeito que aqui nós somos cinco mas a consulta pública é justamente o momento em que nós teríamos a possibilidade de saber qual a expectativa qual é o entendimento qual é a leitura do mercado ainda que em 12 dias então o meu pleito meu humilde pleito é inserir três pontos na consulta pública que está sendo aberta para que nós tenhamos a chance de ouvir os agentes que podem concordar ou não mas é abertura de consulta pública eu posso tentar concluir acho que vamos só seguir aqui eu posso contar não, peraí peraí calma não, não mas eu estou pedindo só para organizar aqui o diretor o diretor Ricardo fala e aí eu peço até para a gente organizar aqui as falas e não ter nenhum tipo de mal entendimento aqui fala o Ricardo aí o próximo é o Elvio e aí a gente segue essa sequência peço que a gente faça assim vou tentar concluir o raciocínio que eu estava falando apesar de não estar no pleito que eu acho que o Fernando me interrompeu e concluiu muito bem mais ou menos na linha do que eu penso é que por se tratar de abertura de consulta pública você pode as contribuições podem vir da sociedade ou pode vir a contribuição do diretor que está aqui ele pode tem o poder e o direito de contribuir no análise de sugestões para melhoria da norma eu não vejo isso como extrapetita ou qualquer coisa mesmo porque isso não é um poder judicante e só um outro ponto é importante Sandoval que você colocou e eu acho que foi o Rafael também colocou na questão dele a questão do planejamento da expansão planejamento da expansão aqui é só um ponto de destaque não tem a ver com caso mas é uma questão que eu gostaria de levantar aqui é que hoje o custo da expansão ele está menor do que o custo do mercado cativo então mesmo não havendo carga como disse o Rafael na apresentação dele o que acontece quando o custo da expansão está menor do que o custo do mercado cativo há uma expansão desordenada então mesmo não tendo carga e não tendo um planejamento e tendo um custo mais baixo essa expansão vai haver e vai haver uma migração e aí vai ter um problema de sobra de contrato um problema que tem que ser resolvido regulatório então a gente não pode olhar só a questão aqui como a expansão não vou olhar para o mercado vou olhar só para o planejado e a gente sabe que não é hoje o mercado mudou a situação do planejamento ele é mais complexo do que foi como era antigamente quando era feito pela expansão pelo mercado cativo só queria registrar esses dois pontos obrigado pela eu queria fazer aqui eu entendi o que agora sim eu entendi eu tinha mal entendido a sua proposta diretor o que está sendo proposto aqui é uma anistia eu gostei dessa palavra anistia porque tem sido usado umas palavras que eu não gosto muito uma delas é perdão dia do perdão a outra e aí eu acho que a gente teria que envolver até a Ana se fosse o caso teria que ser uma resolução conjunta que foi citado aqui saneamento básico não é o nosso não é o nosso tema então saneamento básico não é apropriado anistia realmente é uma palavra melhor agora eu entendi isso e eu tenho alguma preocupação que eu não sei como é que ainda que anistiando nós teríamos esses casos quem está pagando e está construindo essa é a minha preocupação quem está pagando e construindo que está atrasado então não é bem uma anistia é uma regularização então a preocupação é se nós nesse sem ter estudado um pouco melhor para fazer a proposta se nós deveríamos já colocar nessa abertura de consulta pública está me parecendo que talvez nós devêssemos estudar um pouco mais e eventualmente propor uma outra consulta pública lá na frente para discutir esse ponto específico que não não impede que se trabalhe na anistia que está sendo proposta agora que está no meu voto e nós trabalharíamos as áreas técnicas que poderiam até se manifestar se existe já algum estudo que mostre alguma preocupação em relação a isso e abriríamos depois depois de um estudo mais detalhado para saber qual é a repercussão qual é o efeito que isso pode trazer eventualmente numa outra consulta numa outra e ouvir a sociedade num outro momento eu ia opinar nesse sentido também eu acho que talvez a gente possa colocar se você concordar né uma determinação adicional para a realização desse estudo porque que eu pondero assim óbvio que a gente tem poucos elementos eu a priori tendo a concordar que não é o fato de não estar na instrução técnica que não nos permite propor mais itens né para consulta pública eu não teria nenhum óbvio quanto a isso por outro lado eu acho que a gente fez um debate muito intenso tecnicamente nos últimos dois meses né sobre a questão da anistia que é justamente quem não vai viabilizar o empreendimento e que está ciente disso e que quer cair fora então era esse o objeto aí o que a gente está falando aqui ó e quem quer viabilizar será que não merece né também o tratamento eu acho que é legítima a pergunta só que a gente não olhou para esses casos e aí quando o diretor Sandoval falou assim poxa será que isso quer dizer na prática que a gente não vai nem olhar excludente responsabilidade eu não consigo nem avaliar hoje preliminarmente o que que isso significa assim a gente abrir mão dessa prerrogativa de olhar os excludentes responsabilidade por outro lado ele pagando custo né como foi a proposta entendo a priori que não seria um grande problema mas de qualquer forma eu fico muito preocupada com essa questão da isonomia né assim da gente sair propondo um negócio desse sem olhar os impactos de tanta gente que a gente também ficou olhando excludente responsabilidade ultimamente então eu não ficaria muito confortável a gente já incluir isso na consulta pública mas não veria óbvio se a gente determinar né um estudo pra área sobre essas questões que você trouxe que são muito pertinentes eu acho que quando a gente está falando de anistia é uma coisa mas regularizar é sempre interessante inclusive porque eu não tenho apego a análise excludente responsabilidade eu acho que tudo que a gente puder desburacatizar eu acho bom então assim eu só acho que as áreas técnicas poderiam analisar isso com cuidado e aí sobre isso o que que eu vejo às vezes nas consultas públicas vem muitas contribuições que as áreas técnicas descartam lá fuga de objeto então nesses casos se por acaso vier contribuições nesse sentido disso que o diretor mostra eu acho que só sugeriria que a área técnica pontuasse no relatório mesmo que não tratasse na consulta pública o que já veio porque se a gente for abrir em breve uma nova consulta pública a gente pode trazer porque a gente nem sabe se isso é um anseio dos agentes até porque assim o que a gente ouve muitas vezes é que quem quer viabilizar e está atrasado do que é atrasar o início do pagamento do custo mas não pagar para atrasar então a gente nem sabe se isso é uma preocupação então essa é da primeira parte desses viabilizáveis na outra parte dos inadimpridos e rescindidos a minha preocupação também de falta de estudo é porque a gente tem possivelmente casos de faturamento de emissão dos boletos para pagamento de multas e registros contábeis nas transmissoras e eu não sei qual que é o efeito da gente simplesmente passar por cima disso anula isso tudo eu não sei dizer hoje então assim eu acho que seria muito interessante porque eu acho a ideia claro muito interessante também mas aí vira um estudo da área técnica para a gente falar tem impacto tributário não tem impacto tributário gera um direito a alguém então eu acho que isso é interessante a minha ponderação no sentido de estudar esses casos que o diretor Hermosa propôs e a gente dá um prazo e para a área técnica vindo contribuições nesse sentido a gente já pelo menos registrar isso para a gente poder aproveitar nessa análise porque eu acho que ela é muito pertinente mesmo é porque hoje eu acho que realmente a gente tem poucos elementos para saber se a gente não está deixando de considerar uma coisa relevante para a gente ponderar antes de abrir uma consulta pública entendeu esse segundo item aí no meu entendimento ele está completamente circunscrito na discussão porque são situações em que os custos já estão vencidos eventualmente até rescindidos e tem uma dívida que está sendo cobrada que a diretora Agne diz olha e nós conversamos em reunião técnica dizendo o seguinte eu não sei como é que é o tratamento disso realmente as transmissoras já faturaram como é que é isso se tem algum ressarcimento eu acho que isso essa parte ela está bem envolvida na discussão eu não vejo da mesma forma como eu vejo o primeiro item só para fazer já concordando com essa segunda parte essa que está sendo chamada de segunda parte seria o terceiro ponto que eu coloquei o segundo ponto tem relação total com o que está hoje sendo analisado e gera uma espécie de sombreamento por quê? conceitualmente nós estamos falando aqui alguém sai outro entra não necessariamente de modo imediato se tem custos que vão ter execução futura na prática quando alguém entrar no lugar de um agente que optou por se valer da anistia na prática ele vai ter que implementar o parque soladeiro o parque óleo do zero naquela segunda coluna sem construção iniciada o agente que assinou o custo e que ainda não está em execução está do zero ou seja o meu ponto aqui é é óbvio que tem toda uma tentativa de fazer com que libere espaço de margem tente de algum modo retirar os aspas aventureiros só que numa lógica jurídica a gente não tem compartida a presunção de má fé a boa fé se presume então nós não temos de modo genérico e abstrato como é o que nós vamos fazer aqui em termos de normatização como entender que quem tem um custo assinado e não está em execução o custo não está em execução a obra não iniciou ele é um aventureiro uma especuladora alguém que está querendo vender um papel pode ser que efetivamente ele ainda não tenha conseguido reunir as condições econômicas de project finance de BPA o que for para poder implementar o empreendimento dele de maneira que conceitualmente para nós sair um entra um ou aquele que está com um custo para execução futura ter o prazo postergado dar a mesma por isso que esse daí seria o segundo ponto de eventualmente nós darmos um tratamento no sentido de permitir não só a anistia mas permitir a regularização que seria justamente a terceira linha em negrito o custo que a execução futura que são 19 gigas e aí o detalhamento a execução futura em 23, 24, 25 obviamente desde que fosse alguma coisa posterior ao próximo ciclo seria anistia e mais regularização obviamente inovando naquilo que veio na instrução mas fazendo com que a gente tentasse obviamente acomodar vários interesses econômicos que estão ali em 19 gigas de capacidade instalada por meio de autógrafo e só sobre essa regularização desses futuros assim acho que deixando claro né diretor aquela questão do direito ao desconto do limite do que está na lei porque assim aos 48 meses isso eu acho que tudo para efeitos de estudo me parece interessante mas aí eu acho que eu entendi então um pouquinho o que você está falando nesse caso do 24, 25 é você não só reorganizar o cronograma mas também deixar ele jogar o custe mais para frente aí seria o cronograma como um todo fase de obra entrada em operação comercial pagamento execução do custe você veja como há muita dúvida em relação a esse ponto por isso que eu acho que seria muito mais razoável que a gente estudasse isso eu não sei nem qual seria o alcance da anistia bom primeiro eu ir concordando com o que disse o diretor Sandoval o ponto o mais importante claro que sempre podemos agregar alguma coisa no processo mas o mais importante é a liberação de margem esse é o objetivo é claro que a anistia vem como um ponto adicional mas eu fico em dúvida até sobre qual é o alcance dessa anistia porque nós estamos falando só dos casos que entraram com pedido de outorga até 2 de março de 2022 eu não tenho a menor dúvida de que outros casos virão mesmo daqueles que solicitaram depois e vão falar bom teve uma anistia para esses por que não tem anistia para mim também então eu acho que essa é uma questão que será trazida aqui porque um dos problemas que nós temos no setor elétrico e aqui na ANEL já discutimos bom nos últimos 25 anos que é exatamente o período de existência da agência sempre temos os casos de excludente de responsabilidade porque há sempre pedidos aqui para compensar de alguma forma o atraso na implantação dos empreendimentos então eu eu penso que nós podemos estar abrindo uma 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 grande janela para outros pedidos de anistia então essa é a minha preocupação como não está dentro desse processo eu prefiro que a gente faça uma análise pelas áreas técnicas da repercussão que isso pode trazer e do alcance que isso pode ter para depois eventualmente eu acho que é importantíssimo isso que o diretor Mosna trouxe mas ele está sempre ligado à análise de excludente de responsabilidade que temos uma experiência aí longa e já mudamos várias vezes uma experiência de 25 anos como eu disse falando sobre excludente de responsabilidade eu tenho essa preocupação em que pese o mérito daquilo a preocupação vamos dizer assim do que o diretor Fernando tem só para pontuar eu tenho tido muito cuidado eu sempre tive mas tenho tido cada vez mais cuidado no uso das palavras por várias razões e é claro que aí eu entendi perfeitamente o que disse o diretor Fernando e quero reenfatizar aquilo que ele disse em nenhum momento nós falamos de má fé a boa fé ela é presumida nós não falamos em má fé porque todos os que entraram até 2 de março tinham um interesse qual era o interesse manter o subsídio do uso do fio e só também me manifestando sobre essa perspectiva é claro que quando nós estamos falando de acesso a rede de transmissão que hoje é considerado um efeito escasso e quando a gente compara o que se paga de conexão vis-à-vis ao que se recebe com geração de energia é muito mais viável se você tem uma perspectiva de concluir empreendimento que você continue pagando aquela conexão agora sobre a nossa perspectiva nós queremos que os agentes apenas paguem as conexões e não implantem os empreendimentos então acho que a gente tem que dar sinais eu concordo que se o agente paga a conexão há um indício que ele tem o objetivo de implantar mas como eu disse ele não pode ser considerado o único para se avaliar se o empreendimento vai ser feito ou não e eu acho que um último outra observação que eu também faço nessa perspectiva é exatamente reforçando que o nosso objetivo é que a rede de transmissão seja planejada os agentes peçam conexão paguem aqueles encargos e implementem os empreendimentos porque se e aí a gente tem que dar sinais eventualmente se a gente não pode presumir de fato não podemos que para um agente que paga e eventualmente e aí tem até algumas variações por exemplo ele está pagando o custe está executando a obra aí você verifica a fiscalização tem muita expertise nisso o cara apenas fez uma terraplanagem uma obra que deveria estar sendo executada sei lá dois anos um ano então e a gente verifica outro não nós tivemos casos nós julgamos casos aqui que a empresa que a usina estava com 90% nós encontramos a solução regulatória avaliando aquele caso concreto de relatoria do diretor Ricardo então eu acho que a gente tem que olhar esse sinal que ele não pode ser o único isolado junto a outros e é exatamente isso que as áreas fazem em uma análise mais detalhada e que assim o nosso objetivo é que as usinas sejam implantadas então ele está pagando as suas obrigações é um sinal e aí se a gente não pode apenas com base nisso presumir eventuais comportamentos oportunistas que de fato não podemos a gente por outro lado a fiscalização atue para verificar se o agente está atuando no sentido de cumprir suas obrigações então acho que era esse eu queria fazer uma última colocação eu acho que é a questão eu acho que nós na minha visão nós passamos um pouco do ponto nós estamos avaliando um mérito numa questão que sequer foi analisada em consulta pública na minha visão se qualquer cidadão qualquer agente pode inserir isso numa consulta pública para análise da área técnica eu não consigo entender porque o diretor não pode contribuir e que a área técnica faça a análise e aí se rejeitar se entender recomendar a diretoria para poder fazer a análise no fechamento entendo eu que como qualquer cidadão aí recomendo Fernando se não for acatado no voto e não for vencido faça sua contribuição lá na consulta pública a área técnica vai analisar com certeza eu acho mesmo nessa vibe você está brincando mas assim acho nessa vibe não não assim mas assim da consulta pública uma coisa é quando a gente decide aqui no colegiado a abertura da consulta pública como base numa fundamentação técnica do que é a proposta e das discussões todas que a gente fez uns meses e eventualmente acho que dá assim se a gente não tivesse tanta dúvida talvez sobre o mérito acho que também eu não teria nenhum problema em adicionar uma coisa porque realmente eu tenho assim eu ainda tenho eu ainda assim eu tenho um certo receio na linha do Elvide a gente não está enxergando alguma coisa e está sinalizando para a sociedade um flanco que depois é difícil a gente de repente fechar entendeu então assim esse é um pouco meu receio mas eu não tenho convicção sobre isso só que o que eu queria dizer ainda colocando mais uma pimenta na discussão que é o seguinte aí só corrigindo um pouquinho a taxonomia tá Elvio quando a gente está falando de anistia é essa parte de quem não vai se viabilizar e a regularização ele fala assim quem se viabilizaria vamos dar condições para se viabilizar então e aí na parte da regularização o que eu acho que é importante se a gente evoluir para isso Mosna acho que seria muito interessante a gente pensar por exemplo no aporte de garantia que está sendo tratado no processo do diretor Elvio entendeu eu não sei porque a gente tem que antecipar essa discussão se ela não foi feita nem com as áreas técnicas eu digo a gente aqui na diretoria que poderia nos dar mais elementos para tomar essa decisão é mais isso de verdade para jogar para a sociedade uma coisa mais instruída para eles poderem se debruçar sobre isso é mais essa minha ponderação e eu acho que justamente na parte da regularização a gente ainda tem um link com outro processo que é o dele que eu acho que é interessante que é um pouco isso que a gente está falando partindo da boa-fé da questão da assinatura das garantias se o cara se quiser se regularizar para 25 a gente ia aceitar não analisar escudente e deixar de jogar para 25 e pagar o custo a partir de 25 se chega lá na frente ele não se viabiliza seria muito interessante que as garantias já estivessem valendo porque daí a gente pode executar as garantias não é só dos novos entrantes no caso da galera anistiada eu concordo tem a consulta pública se não me engano número 52 que o diretor Elvio está relatando que nós abrimos até uma segunda fase recentemente concordo a questão eu vou bem na linha do que o diretor Ricardo colocou nós não estamos fechando uma consulta pública significa dizer que toda e qualquer possibilidade que seja apresentada para o mercado e seja objeto de contribuição de agente ela vai ter uma manifestação final no sentido de encaminhamento da diretoria em relação ao normativo que vai decorrer dessa consulta pública se nós não consultamos agora nós estamos deixando para posteriori numa compreensão que na linha do que o diretor geral sandoval colocava eu acredito que seria um sinal que nós daríamos e aí aqui eu entendo que seria um sinal ruim por quê porque esse momento dia da anistia dia do perdão dia do saneamento básico seja o nome que for na minha compreensão por conta da lei 1420 deveria ser algo como o once na lifetime e nunca mais pensar em algo parecido com isso se nós agora fazemos dia da anistia posteriormente dia da regularização cria-se um hábito de gerar e sim um sinal para todos a gente que em determinadas situações conjunturais ou estruturais a agência reguladora ela pode tentar reorganizar situações concretas do ambiente econômico por isso que para mim faz todo sentido abrir a consulta pública com esse ponto de vista ouvir contribuições e fechar no fechamento não teria qualquer desconforto da minha parte que fosse encaminhado para um aprofundamento não seria o melhor porque seria fazer um dia da anistia e eventualmente um dia da regularização mas pelo menos teremos subsídios do mercado no nosso não unicamente da área técnica de como que está sendo percebido isso se é alguma coisa efetiva ou não se é necessária ou não efetivamente nós não temos isso agora e o que que eu entendo que o diretor Ricardo colocou num tom sério num tom de brincadeira a questão de fazer a contribuição mas eu iria numa outra perspectiva em várias situações em várias nós eu e qualquer um dos demais quatro ouvimos de agentes do mercado de analistas financeiros mas o colegiado passou por cima de uma nota técnica como se criasse alguma espécie isso tem um convencimento de ordem técnica e o nosso convencimento que a gente coloca aqui de modo público transmitido ao vivo ou seja agora nós entendermos que só pode abrir uma consulta pública com aquilo que está consubstanciado numa nota técnica é apequenar o nosso papel e diminuir a nossa possibilidade de fazer aquilo que nós podemos fazer influenciar no resultado aqui o resultado seria unicamente colocar um ou dois itens ao crivo dos agentes para ouvir o que eles acham pode eventualmente algum dos pontos que eu estou trazendo são três não ter nenhuma contribuição pode ser que sejam contrárias pode ser que concordem e pode ser que nenhuma delas seja levada em consideração no fechamento da consulta pública só que nós aqui estamos matando na origem alguma coisa que é própria do nosso trabalho fazer com que posicione o mercado as possibilidades e eles se manifestem eu acredito que não é o melhor amanhã ou depois alguém vai querer também inserir alguma coisa numa consulta pública que não vai estar consubstanciada em uma nota e esse precedente ele vai ser levado em consideração assim como na reunião passada no caso do Renova nós levamos em consideração precedentes nossos ou seja nós estamos criando precedentes que são contrários àquilo que é o nosso bom trabalho fica uma reflexão a respeito de até que ponto que a gente tem que tolher a atuação de um diretor numa abertura de consulta pública não desculpe pensar muito diferente do que o diretor Fernando coloca aqui porque eu acho que não está em discussão isso nós temos toda a liberdade já temos vários casos vários exemplos em que nós nos posicionamos como diretoria diferente da da própria área técnica então quanto a isso não há nenhum atolimento algum eu a minha eu eu tenho assim bom o meu voto está posto eu poderia acatar e já fiz isso inúmeras vezes de acatar proposições que vêm dos demais diretores é mas eu eu não me sinto à vontade para acatar isso diante de alguma dúvida eu tenho dúvida em relação a esse ponto e quando a Nel ela por mais que possa ter alterações lá na frente durante a consulta pública quando ela propõe a abertura da consulta pública ela dá um sinal ela dá um sinal e ela tem uma influência inclusive ela tem uma influência sobre o mercado porque é a posição do regulador aquilo que ele está entendendo que é bom e aí diante das contribuições nós podemos mudar o rumo e já fizemos isso inúmeras vezes eu poderia citar vários casos aqui nos últimos acontecimentos de intensificação de sinal locacional de GD estou falando só de casos que eu fui o relator mas tem várias outras situações então quando nós colocamos na abertura da consulta pública nós estamos dando um sinal nós acreditamos que isso é muito bom mas vamos ouvir a sociedade e nesse caso eu não me sinto à vontade nesse momento para acatar uma proposta dessa sem ter um estudo mais detalhado porque se não estou dando um sinal é mais ou menos como um tiro no escuro eu prefiro primeiro ter uma convicção sobre repercussão inclusive me alinhando ao que disse a diretora Agnes tem outras repercussões qual a amplitude disso e todos aqueles que estão na minha proposta que coincide com a proposta da área técnica naqueles casos que tem o custo em execução e estão em obras eles estão contemplados aqui se eles quiserem sair então aí está abrangido esse conjunto está abrangido pela ideia original que é liberação de margem de escoamento então essa é a minha observação eu espero que seja a minha última observação então vamos organizar só fazer uma referência hoje morreu Rita Lee e ela disse um dia me cansei de Lero Lero dá licença mas eu estou falando sério o que foi? quem? quem foi? a Rita Lee nossa bem desculpa Sandoval só para também complementar essa fala aqui do diretor Elvio que eu concordo com ela mas para fazer apenas uma consideração justamente na consulta pública 52 que é essa que nós abrimos a segunda fase nós não chegamos a posicionar qual que era a proposta da agência nós apresentamos uma sugestão de cenário A sugestão de cenário B sugestão de cenário C depois agora foi aberta uma segunda fase com sugestão de cenário D e ali a gente indica qual que poderia ser a posição preferencial da agência esse é o ponto nós falamos o que nós preferimos é essa aqui exato e é justamente por isso que eu estou me alinhando ao que está sendo dito pelo diretor Elvio porque nesse caso aqui poderia também colocar que qualquer das possibilidades que eu estou colocando não são preferenciais da agência mas submeter ao crivo dos agentes para a contribuição não precisa de início dizer qual que é o entendimento pode colocar não teve qualquer tipo de escrutínio técnico prévio mas estamos submetendo a consulta pública para que os agentes se manifestem então particularmente cada um tem o seu convencimento não teria um desconforto muito profundo na medida em que a gente teria a possibilidade de receber o input na consulta pública depois de fazer uma análise compreendo que é um prazo reduzido exíguo 12 dias mas fazer uma análise sem vincular uma posição da agência a esses itens de abertura de consulta pública bem eu vou aqui também só fazer aqui um último comentário antes de organizar aqui como é que a gente vai fazer aqui a a nossa a nosso encaminhamento a agência ela é ela foi criada e ela é pautada no trabalho das unidades técnicas e depois em decisão suprema pela diretoria da agência já aconteceu eu já fiz isso várias vezes de entender a motivação da área técnica eventualmente até da procuradoria e propor algo diferente isso não tem nenhuma ilegitimidade pelo contrário nós estamos aqui exatamente exercendo aquele papel que temos para atuar agora a gente também tem que ter um pouco mais de aí eu volto eu não domino todos os assuntos e aí é razão pela qual e nenhum de vocês eu posso também estender essa conclusão porque é uma conclusão até de de humildade mesmo de reconhecer que a gente não conhece todos os impactos razão pela qual o processo da ANEL foi assim constituído é instruído pelas áreas técnicas trazido pela diretoria e até para que eu como julgador e qualquer um dos diretores eu também no papel de julgador tenha conforto em que um tema é trazido e que tenha tido um escrutínio mínimo pelas unidades técnicas esse caso de de excludente de responsabilidade nexo de causalidade esse é um conceito que está ele está já bastante é é bastante vivo aqui nas nossas deliberações está escrito em pedra não não está escrito em pedra como ele não estava antes a ANEL era mais flexível era por uma razão de uma soma de fatores a ANEL pode mudar o seu entendimento pode mas o que eu só entendo é que eu também não tenho elementos suficientes para esse entendimento eu acho que dentro da a gente vai achar uma forma de tratar isso muito bem caracterizada pela necessidade trazida pelo diretor Fernando e pelo diretor Ricardo agora assim aí vamos só entender aqui Fernando quais são as propostas para que a gente possa pôr aqui em deliberação a primeira delas seria no sentido de que é o meu voto a primeira proposta é do Elva perfeito tá diretor Elva e aqui no caso do diretor Fernando vamos são três situações correto então vamos lá na primeira delas que seria incluir na discussão da consulta pública que está sendo aberta a questão mas eu queria que você colocasse exatamente porque aqui é importante a primeira seria o que seria uma regularização aí compreenderia quem tem custo assinado que está em execução e com obra em andamento ele teria a possibilidade de vir na agência solicitar uma alteração de característica técnica e seria possível adequar o novo cronograma com exceção da data prazo de pagamento do custe ele continuaria pagando só um detalhe para a gente contemplar aqui só na questão o custe ele é vinculado ao torga então se for feito eventualmente uma mudança no cronograma aí só para dizer que ele ficaria tem que ficar aderente que tem que o custe mudar também porque não só assim eu não sei só para não eu posso ter um autor e não ter um custe vinculado só para saber eu quero relembrar aqui aquela situação que nós decidimos no colegiado que poderíamos alterar cronogramas de obras desde que fosse mantido o pagamento do custe então eu acho que já existe o que o diretor Sandoval está dizendo está correto normalmente é assim mas nós abrimos uma exceção quando nós fizemos a análise de isso aí foi vou até relembrar aqui só para ficar claro para todos nós tivemos um caso de uma usina que estava solicitando uma alteração do cronograma e nós colocamos tudo bem eu concordo estava totalmente atrasado mas ia entrar um novo empreendedor então com a entrada daquele novo empreendedor nós colocamos o seguinte olha mantém o pagamento do custe que a gente faz a transferência e altera o cronograma essa é a proposta do doutor Fernando é isso essa é a proposta dele mas aqui o diretor sandoval ficou na dúvida se nós poderíamos desvincular o autórgato do custe já fizemos isso mas em casos também excepcionais mas em regra é isso o custe ele fica aderido ao autórgato então a regularização com o custe assinado e obra em andamento e pedir alteração das características técnicas sem mudar o custe exato sem mudar o custe e então na realidade em sendo aprovado todos os pedidos de excludente de responsabilidade nesta característica seriam então na realidade não seria um pedido de excludente seria um pedido de alteração de característica técnica para readequar o cronograma sem a necessidade de analisar a excludente porque assim se o agente quiser manter o pedido de excludente entender que tem direito e fazendo o juiz excludente ele faz justo também o adiamento do custe exato se tiver excludente se tiver excludente então aí é um juiz de valor que o agente vai ter que fazer eu entendo que o meu meu pedido de excludente também é fundamentado e que vai ser procedente ele não vai aderir a isso agora aquele que efetivamente atrasou por motivos alheios à vontade dele ou algum tipo de coisa na realidade é o contrário é aquele que atrasou por motivos por motivos dele não alheios porque se era alheio ele tem excludente com certeza por motivo por causa dele mesmo que não faz jus ao excludente aí ele teria essa adequação então aí só a outra são três sugestões aqui Fernanda a primeira delas é essa e a segunda a segunda é custe assinado execução futura e sem construção iniciada você na prática acabaria dando o efeito que é resultante da anistia só que permitindo uma regularização ele empurra a data de execução do custo dele nesse caso ele está assinado para execução futura e sem construção assinada isso não é possível hoje fazer ajustes mas aí também tem que ter análise de excludente é o que nós temos feito a raiz disso aí é que conceitualmente se tem anistia para um e entra outro não tem nenhuma obra iniciada óbvio e aí você regulariza aquele que está com a obra atrasada permitiria aquele jornal e aí só percebendo aqui neste caso esse agente aqui ele cada cada movimento ele é ele é mais precário na minha visão sobre a perspectiva do compromisso de executar a obra porque você vê você tem o primeiro que está com a obra atrasada e tem um custo assinado mas temos dois indícios que ele vai fazer ele tem um custo e tem começou uma obra o segundo grupo é ele só tem um custo assinado então nós não temos e aí o perigo de fazer uma análise assim já autorizo imediatamente a postergação sem uma análise de de como é que chama de excludente né então esse é o segundo grupo né e o terceiro o terceiro é aquele do agente que teve o custo rescindido por inadimplência então ele está com o custo rescindido deixou em aberto e o UST e ainda tem a multa de 36 UST como na dinâmica daquilo que seria a anistia permite que o agente que está com o custo assinado ele não deixando nenhum tipo de valor em aberto para o sistema de transmissão ele rescinda o custo dele e não pague a multa seria basicamente fazer com que ele pagasse os USTs em aberto e não tivesse que arcar com a multa de 36 USTs tá bom bem então o voto do diretor Fernando aqui uma proposta dele é no sentido de incluir esses três itens e aí foi bem compreendido por Agnes e o Elvio e o diretor Elvio tem o seu voto mantém o voto bem não é que daí eu só queria perguntar ao diretor Elvio se ele poderia reformar o voto dele para colocar os dispositivos do doutor Fernando como um estudo para a gente fazer nos próximos 60 dias entendeu eu acho que eu não tenho muita noção de dias eu poderia eu poderia dizer de forma assim bastante simples e objetiva e dizer assim não mas eu acho que não só queria saber né está fora do escopo e nós não estaríamos abrindo margem porque o objetivo do nosso trabalho aqui nesse caso é abrir margem então por conta dessas dúvidas todas eu até acho que deve ser analisado pela área técnica mas não precisaríamos estar neste voto nós poderíamos solicitar porque nós podemos solicitar um estudo a qualquer momento a diretoria da ANEL será que deve justamente reconhecer a relevância do tema assim estou só ponderando não eu reconheço a relevância do tema eu só acho que ele não deveria estar neste processo eu acho que vai confundir mais do que ajudar na discussão da consulta pública mas essa é a minha visão Ricardo você falou aí alguma coisa não tá bom então não de absoluto bem então vamos lá então submeta as duas dois encaminhamentos para a votação eu voto primeiro e voto com o relator espero que a gente faça os estudos em breve eu voto com o relator e acatando o pedido um e três do doutor Fernando eu não concordo com o pedido dois também acho que o sandoval tem razão no que é um desincentivo e até um desincentivo à descontratação bem eu assim eu também eu ah desculpa Fernando desculpa agora foi eu que tomei a frente é perdão é porque você encaminhou um voto eu achei que estava não mas gente do spoiler eu encaminho um voto com o item um e três então acompanha o voto do Fernando porque assim para mim você estava encaminhando um voto e eu estava discordando só no ponto dois bem eu eu também vou acompanhar a proposta de voto do diretor Elvio e eu acho que o que está posto e aí é um ponto importante aqui que eu queria destacar todo dia as áreas técnicas tem excludente de responsabilidade para analisar é uma análise que tem bloqueado inclusive a atuação da fiscalização porque vem o pedido de excludente aí a área de fiscalização e a área de geração tem que instruir o processo vem para a diretoria primeira instância segunda instância aí depois é que a área de fiscalização atua então a preocupação do diretor Fernando é válida é válida eu queria registrar mas eu também entendo que a gente pode já de imediato fazer esses estudos junto com as áreas técnicas então como eu já disse eu acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por maioria instaurar a consulta pública na modalidade de intercâmbio documental com duração de 12 dias não mais 11 entre 11 de maio de 11 de maio a 22 de maio de 23 para obter subsídios referente a proposta de tratamento excepcional na gestão de autógrafos de geração e dos contratos de uso do sistema de transmissão celebrado por centrais geradoras e dois autorizar que os agentes interessados em aderir a proposta apresentada em vice ou intenção de adesão à proposta para o ONS até 6 de junho de 23 questão de ordem diretor Sandoval eu acredito que seja prudente talvez razoável que a gente colocasse na ata para avaliação de todos colocasse na ata que a diretoria está determinando que a área técnica faça esse estudo que foi proposto pelo diretor Fernando e o prazo vocês querem sugerir eu sugiro 60 dias eu acho que depois de todo o tempo que a área técnica está aqui 60 dias e aí como se manifesta eu sou favorável diretor Fernando ou diretor Agnes acho positivo apenas registrando que ao ficar na ata isso vai para o controle da auditoria interna da agência e motivadamente as áreas podem não atender no todo ou em parte mas isso vai para o escrutínio da diretoria e considerando que a sugestão foi dada pelo diretor Elvio o acompanhamento do cumprimento da determinação será feito pelo gabinete do diretor Elvio é assim que funciona você podia ter falado isso antes não é apenas uma brincadeira mas o gabinete está à disposição para acompanhar mas Ricardo foi sugerido excluir na ata então perfeito então se todos concordam vai ser registrado na ata conforme anunciado pelo diretor Elvio próximo item item 6 processo 48.500 001576 2022 dígito 84 assunto pedido de medida cautelar protocolado pela trade limitada em face de deliberação do conselho de administração da câmara de comercialização de energia elétrica CCE em sua milésima tregentésima décima sexta reunião referente aos termos de notificação número 9.909 de 2022 e número 9.925 de 2022 diretor relator Elvio Guerra e informo que há um pedido de sustentação oral para este item bem antes de passar a leitura do relatório só fazer aqui uma observação de que esse é um típico processo de bloco mas nós não tivemos tempo para concluir antes da da liberação dos votos no quando foi liberada a pauta então eu coloquei para a leitura por meio dos termos de notificação CCE 9909 e 9925 a CCE aplicou a trade limitada penalidade por insuficiência de lastro referente aos meses de junho e julho de 2021 no valor total de 2.833.786 reais referida a penalidade a resultar do processo de recontabilização 4169 aprovado pela CCE na sua poderia ser mais simples milésima duzentésima vigésima reunião extraordinária realizada em 13 de outubro de 2021 para cumprimento ao disposto no despacho anel 3122 de 3 de novembro de 2020 o despacho citado em síntese atendeu parcialmente o requerimento administrativo apresentado pela trade e outros determinando que os mecanismos de compensação de sobras e déficits do MCSD mensais fossem processados ou reprocessados pela CCE considerando a versão dos procedimentos de comercialização vigentes à época de cada leilão é nesse contexto e considerando os efeitos referidos do processo de recontabilização que as penalidades ora contestadas foram apuradas a trade apresentou tempestivamente suas contestações aos referidos TN os termos de notificação porém em 7 de março de 2023 a CCE deliberou na sua milésima trigentésima décima sexta reunião do conselho de administração o CAD por manter a aplicação da penalidade em 28 de março de 2023 a trade apresentou pedido de impugnação com solicitação de efeito suspensivo que foi negado pela CCE na reunião seguinte realizada em 4 de abril de 2023 em 6 de abril de 2023 a CCE encaminhou os autos para apreciação e deliberação da ANEL conforme o disposto no artigo 40 da resolução normativa número 957 de 2021 em 17 de abril de 2023 na 14ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria é o relatório a sustentação oral será realizada pelo senhor Flávio Betega representante da trade inerlimitada o senhor dispõe até 10 minutos obrigado senhor secretário senhor diretor geral senhor procurador doutor Elvio eminente relator do caso senhor diretor e senhora diretora o que me traz a tribuna é um caso menos palpitante do que aquele que nos precedeu mas nem por isso menos importante na perspectiva do agente trata-se como se colhe do relatório lido pelo doutor Elvio uma penalidade expressiva da ordem de 3 milhões de reais que foi imposta a trade em função de uma recontabilização feita com efeitos retroativos e que acabou colhendo em função do cálculo feito com base no histórico de 12 meses anteriores ao mês de apuração uma situação de pretensa insuficiência de lastro por parte dessa comercializadora a nosso sentir porém muito respeitosamente essa multa não tem como subsistir mas devo destacar que o que está em pauta hoje é efetivamente apenas a questão da atribuição do efeito suspensivo à impugnação e queria registrar aqui a generosidade do relator em ter disponibilizado o voto que foi tornado público antes e consignar aqui minha admiração pelo cuidado que ele sempre teve no uso das palavras e também a sua atuação ao longo de décadas como regulador e servidor público exemplar mas isso não significa dizer que estamos menos irresignados com a proposta de encaminhamento do voto que a nosso ver merece uma reconsideração aqui com bastante atenção por parte do colegiado e digo porque senhores diretores os requisitos para atribuição de efeito suspensivo numa situação de análise de impugnação de decisão da CCE pela ANEL tem normativo próprio que é essa resolução 957 e que se contenta com a verificação de duas situações apenas a existência de prejuízo de fumos perdão de perículo de um risco iminente e sobretudo a questão da prestação de calção que é estabelecido literalmente como um dos requisitos e que tem sido já adianto aqui a questão que nos parece central na análise do contexto interpretado pela agência de maneira consistente como gerando um direito subjetivo ao agente ao direito ao efeito suspensivo pretendido na medida em que haja o acautelamento do sistema mediante a calção de dinheiro como aconteceu no caso a resolução isso é bastante revelador é absolutamente silente em relação ao requisito do fumos que é efetivamente indispensável em medidas cautelares em geral mas não é um requisito expresso no caso concreto não obstante ele também esteja presente e aqui esboço uma outra um segundo plano de reserva em relação ao raciocínio que foi encaminhado na proposta de voto de toda forma parece que a interpretação correta que foi atribuída pela agência até agora é no sentido de focar na existência da calção e da urgência da situação que está inequivocamente presente como disse aqui foi prestada a calção em dinheiro de acordo com os normativos aplicáveis a CCE os procedimentos de rede essa calção obviamente não é um pagamento é uma situação de acautelamento do sistema caso depois da análise exauriente das razões do agente se conclua que ele não tem razão na impugnação ao sancionamento a reprimenda que foi aplicada e é nesse contexto que surge a convicção segura lastrada em precedentes da agência de que uma vez prestada desta calção há um direito subjetivo do agente automático independente de investigações adicionais exceção feita a temática da urgência ao recebimento do efeito suspensivo a fruição desse efeito suspensivo até que haja efetivamente o exaurimento do processo administrativo do contrário se estará em flagrante violação de princípios constitucionais elementares antecipando a reprimenda antes que o órgão regulador possa se debruçar sobre as alegações de defesa que foram apresentadas então aqui no caso concreto resumindo senhores diretores a calção foi prestada na linha do precedente que citamos aqui de junho do ano passado de dois anos atrás perdão despacho 1636 está bem consignada a convicção da agência de que prestando a calção aplica-se por analogia uma série de inclusive a citação do artigo 151 do CTN surge esse direito ao agente de não ver executado não ver concluída a reprimenda e aqui a aplicação da reprimenda a proposta de voto digo sempre muito respeitosamente acaba a nosso sentir de alguma forma distorcendo o significado da prestação de calção ao consignar a razão o argumento de que não haveria risco de prejuízo ao agente porque a calção já havia efetivamente sido prestada e caso não atribuído o efeito suspensivo ela seria convolada em pagamento portanto teria efeito liberatório da multa e uma das situações que nós invocamos no contexto da urgência que é inclusive o risco de desligamento efetivamente não estaria presente ora não se pode utilizar o argumento da prestação de calção que é um acatelamento do sistema para esvaziar o fundamento que autoriza o agente a obter o efeito suspensivo então o fato da conversão da calção em pagamento ele apenas reforça o sentido de urgência na atribuição do efeito suspensivo ele não pode ser invocado como fundamento para afastamento do requisito do justo receio como salvo engano está consignado lá na proposta de voto do eminente relator e o justo de feio efetivamente existe porque acho que essa é uma situação incontroversa caso não haja atribuição de efeito suspensivo esta impugnação a multa vai ser aplicada e produzirá todos os efeitos financeiros no próximo ciclo que é dia 12 de maio então é imprescindível efetivamente o acautelamento do agente por parte do colegiado para que ele tenha efetivamente assegurado o direito de ver as suas razões e defesa apreciadas pela agência como é elementar uma franquia um predicado constitucional elementar e que acho até despiciando aqui citada a tribuna e senhores diretores eu não vou entrar aqui no mérito da questão de fundo que foi tangenciada pelo doutor Elvio no relatório porque efetivamente não está em pauta aqui a análise da multa mas o que efetivamente aconteceu foi uma situação de recontabilização ditada pela revisão que a ANEL operou sobre descontratações que foram feitas por agentes distribuidores a ponta compradora dos contratos em que a trade enera aqui figura como vendedora são situações que foram provocadas pela atuação incorreta do mecanismo de compensação de sobras e déficits por parte das distribuidoras então são situações totalmente alheias à vontade aqui do vendedor nesses contratos de compra e venda de energia e que acabaram por um efeito posterior com eficácia retroativa gerando uma exposição nesses dois meses que constituem objeto do sancionamento e notem aqui senhores diretores eu peço licença aqui para chamar a atenção dos senhores a um trecho do voto da eminente relatora da defesa que foi apresentada na CCE a então conselheira Rosane Santos aqui confessadamente uma visão da CCE de que não existe mesmo se tratando de um processo sancionador e aqui se trata a aplicação de multa não estamos tratando dos efeitos econômicos da recontabilização que já foram compostos os contratos foram contabilizados na maneira como o anel determinou trata-se de aplicar uma multa significativa de 3 milhões de reais ao agente diz a CCE que não promoveu análise do elemento subjetivo culpa ou dolo para aplicação da sanção isso está consignado de maneira expressa e diz a autoridade julgadora pelo menos no seu entendimento que não haveria discricionariedade da CCE para considerar elementos subjetivos e reconhecer circunstâncias excludentes e responsabilidade do agente para atenuação e afastamento da pena ou seja fez um cara crachá a falta de lastro aplica-se a multa sabemos que não é assim esse é um entendimento ofensivo a ordem jurídica falamos aqui há pouco obviamente em outro contexto da importância de que se reveste a análise de excludentes e responsabilidade num processo sancionador se está tratando da presença do elemento subjetivo e aqui quem aplicou a multa confessadamente diz olha nós não examinamos a existência de culpa ou dolo isso não obstante aplicamos a sanção inclusive reservou isso ao agente que ele poderá apresentar suas delegações em sede de impugnação a ANEL que é o que efetivamente se fez e o que se pleiteia então aqui senhores diretores é simplesmente salvaguardar esse direito de que o regulador possa efetivamente analisar as razões de defesa que confessadamente não foram analisadas pela CCE e nesse ínterim é fundamental é fundamental que se atribua efeito suspensivo senão a multa será aplicada já no dia 12 e lembrando que o sistema está cautelado pela prestação de calção em dinheiro então se o agente não tiver razão aí sim lá na frente essa multa essa calção se convola em pagamento com efeito liberatório da reprimenda como último comentário agradecendo a paciência que sempre me dedicam diferentemente há uma distinção a ser feita em relação a um precedente que foi citado na proposta de voto e registro novamente aqui meu reconhecimento a transparência que sempre o diretor Elvio emprega aí nas suas manifestações há um precedente bem recente que foi citado mas é um caso basta dizer que o agente lá não prestou calção a diferença do que ocorre no caso concreto também era uma situação muito menos relevante do ponto de vista econômico 25 mil reais o que põe já a priori dúvida sobre a existência de risco de dano irreparável o que obviamente é diferente do caso concreto quando se fala que está se tratando de uma situação que envolve um valor expressivo de 3 milhões de reais então agradecendo novamente aí a atenção que me dedicaram o pedido é que seja atribuído efeito suspensivo a essa impugnação e encaminhado o feito para a instrução na área técnica tal como já inclusive determinado na proposta de voto muito obrigado senhores diretores bem muito obrigado doutor Flávio pela manifestação doutor Flávio Betega 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 perfeito senhor procurador por favor muito obrigado doutor Sandoval muito obrigado doutor Flávio pela sustentação a procuradoria não se manifestou no presente caso e eu confesso doutor Flávio e doutor Elvo que eu não conhecia aqui a nuance da resolução número 957 vou dar uma opinião que é o que me parece de uma análise aqui da resolução o que o artigo 43 ele faz inclusive a similitude como colocado pelo doutor Flávio do artigo 151 inciso 2 do código civil do código tributário nacional na verdade é que para a concessão para a suspensão da exigibilidade da multa ou do crédito tributário é suficiente se fazer o depósito integral aí o depósito precisa ser integral e claro aqui a resolução número 957 ela exige também que haja o justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação então aqui nós temos uma regra especial que ela não ela ela não aqui não está exigido diferentemente de outros casos como é o caso de concessão de cautelar o efeito suspensivo pelo diretor geral que é a verificação da presença da fumaça do bondereito ou seja a verossimilhança das alegações então por essa razão o ponto que eu quero trazer para reflexão é que na minha visão preliminar não seria necessário se verificar aqui a fumaça do bondereito basta a calção isso assegura o resultado útil do processo ou seja a ANEL vai analisar as alegações caso a ANEL refute as alegações que foram trazidas no pedido de impugnação converterá a calção em renda para a CCE caso o contrário aconteça aí se devolve a calção a quem assim o fez então essa é a opinião que eu manifesto pelo menos em caráter preliminar doutor Elvio bem trata-se da análise do pedido de efeitos bom antes disso eu quero aqui agradecer também ao advogado Flávio que pela a sua sempre elegante gentil manifestações que faz aqui na diretoria da ANEL e eu não faço referência aqui ao elogio que ele fez a mim mas é extensivo a toda a diretoria colegial da agência ele sempre muito elegante na forma de se manifestar tão elegante que ele deixou de dizer assim discordo totalmente do voto do relator ele falou a mesma coisa de forma muito mais elegante do que isso trata-se da análise do pedido de efeito suspensivo medida cautelar requerida pela treina no âmbito do pedido de impugnação interposto em face da decisão da CCE que manteve a aplicação de multa por insuficiência de lastro referente aos meses de junho e julho de 2021 no valor próximo de 3 milhões de reais o artigo 40 da resolução 957 de 2021 dispõe que das decisões proferidas no âmbito da CCE cabe pedido de impugnação à diretoria da ANEL quando contrárias a disposições normativas vigentes devendo a gente indicar os dispositivos normativos tidos por violados o artigo 43 da mesma resolução descreve que a ANEL deve receber o pedido de impugnação no efeito suspensivo se requerido pela parte observando os requisitos cumulativos de justo receio de prejuízo de edifício ou incerta reparação e a prestação de calção imontante correspondente aos valores controvertidos o que foi realizado pela Traydener além desses requisitos a necessidade da presença da fumaça do bom direito que atenta para a plausibilidade do bom direito na tese defendida e da reversibilidade dos efeitos da decisão como a Traydener calcionou os valores controversos ela atendeu dois requisitos para a concessão da medida cautelar o do próprio calcionamento e o da reversibilidade dos efeitos da decisão pois na hipótese de a análise de mérito ser desfavorável ao agente a multa pode ser executada utilizando os valores calcionados avalia a seguir os argumentos apresentados pela Traydener para a concessão do efeito suspensivo a Traydener alega no pedido que não há aqui entre aspas não há como se permitir que a CCE possa se apropriar de cerca de 3 milhões de 2,83 milhões da Traydener a pretexto de exigir-lhe multas que ainda estão sendo discutidas mas que sequer poderiam lhes ter sido aplicadas e o que e que o cenário de prejuízo a Traydener fica ainda mais evidente quando se verifica que se a multa não for paga há risco de desligamento do agente como todos os prejuízos daí decorrentes há nesse caso evidente comprometimento do resultado útil do processo e finaliza a sua argumentação afirmando que se a penalidade for desde logo paga ou descontada dos créditos da requerente junto a CCE ao final quando provido o seu pedido de impugnação estes recursos somente serão restituídos por meio de processo de contabilizações em prazo incerto sujeito a toda sorte de imprevistos inclusive as inadimplências setoriais que ainda se verificam e aqui encerra a manifestação da trade sobre tais alegações verifico em análise do processo que a CCE cumpriu todas as etapas para aplicação da penalidade com notificação motivada análise técnica e jurídica da manifestação da notificação tomada de decisão pela CAD análise técnica e jurídica da manifestação da empresa ao pedido de impugnação nova tomada de decisão pelo CAD e remessa dos autos a anel portanto ao contrário do que foi alegado entendo que a multa pode ser aplicada em relação ao risco de desligamento por conta do não pagamento da multa argumento da trading de que pode comprometer o resultado útil do processo avalio que ele não está presente uma vez que o agente calcionou os valores assim não há risco de não pagamento e tendo quitado a multa não há risco de desligamento por fim caso no mérito a anel avalie que o pedido de reconsideração seja provido não há risco de recurso pago não ser devolvido em razão das inadimplências setoriais verificadas na CCE o crédito de eventual devolução de multa por insuficiência de lastro do CCAR no caso dos contratos de comercialização não faz parte do rateio de inadimplência desta forma entendo que as alegações apresentadas não são suficientes para a concessão da medida cautelar em análise perfunctória verifico a ausência da fumaça do bom direito por oportuno registro que na 14ª reunião pública ordinária da diretoria de 2023 a anel conheceu e negou medida cautelar requerida pela beta comercializadora de energia que também teve penalidade por insuficiência de lastro aplicada em razão do processamento pela CCE de recontabilizações vinculadas ao despacho 3.122 de 2020 assim a decisão que encaminhou para o colegiado segue recente precedente da anel e aqui eu faço uma referência que esse processo ele foi incluído na pauta da reunião de hoje porque o prazo de 12 de maio ele está se nós deixássemos para uma próxima reunião ele estaria comprometido passou o dispositivo diante do exposto do que consta no processo 48.500.015.7.6 2023.84 voto por conhecer do pedido de impugnação com solicitação de medida cautelar apresentada pela Trade na limitada em face da deliberação do conselho de administração da câmara de comercialização de energia em sua milésima trigentésima décima sexta reunião referente aos termos de notificação 9909 e 99225 e negar o pedido de medida cautelar e remeter os autos para análise de mérito da superintendência de regulação de serviços de gestão geração e do mercado de energia elétrica SGM salientando que aqui a superintendência está presente com o seu superintendente Alessandro e superintendente de adjunto Felipe e com o Otávio também que faz parte da equipe bom em síntese esse é o voto mas aqui fazendo uma referência ao que fez a observação feita pelo procurador geral Luiz Eduardo aqui nós estamos questionando a existência da fumaça do bom direito então talvez eu não tenho eu não tenho nenhuma preocupação em eu não tenho compromisso com equívocos não tenho nenhum compromisso com isso então eventualmente se a análise da procuradoria for diferente da que eu tenho posto aqui na fundamentação do meu voto eu me submeto àquilo que a procuradoria entender o mais correto nessa análise de inexistência de fumaça do bom direito bom esse é o voto em discussão a matéria eu tenho uma dúvida eu entendi a parte da fumaça do bom direito a minha dúvida é sobre a reversibilidade então assim porque pelo que eu entendi supondo que a fumaça do bom direito não seja pelo que eu entendi algo para motivar esse tipo de decisão mas da reversibilidade do que eu tinha entendido até agora era reversível então assim e continua sendo reversível eu sim fazer uma análise como diz eu também não conhecia a resolução nº 5.7 eu acho que ela ela dá característica muito marcante de execução fiscal tá que ela vem que quando e se garante se garante a execução se abre precedente para discutir o mérito só queria fazer nesse entendimento a minha não é nem dúvida pelo que eu entendi o fato da empresa calcionar ela não pode ser feita de forma isolada para não aplicação da penalidade porque tem que ter aliado a isso a fumaça do bom direito é isso a norma diz que não não prescreve e não é necessário se for aplicar a 9.5.7 ela não requer isso não a reversibilidade está garantida com a calção a reversibilidade a partir do momento que ele fez a calção ele garantiu aí na minha visão caberia entender apenas o perículo em mora aí você poderia fazer o juiz mas a partir do momento que ele já pagou efetivamente você perdeu o efeito de perigo porque que perigo está causando para a empresa então aí me vem uma outra análise que é o seguinte o fato de ser uma penalidade existe empresas que tem questão de complice é questão de ações em bolsa são que tomaram a penalidade tem efeito maior do que a penalidade em si e se a norma prescreve e ele garantiu não sei se eu não sei se aplicaria o caso se a cautelar garantiria que ele aí suspenderia o efeito de uma penalidade está garantida não sei estou fazendo aqui uma análise superficial essa parte de complice achei interessante desculpa diretor mas também não foi algo que ele trouxe e é subjetivo não faz parte da nossa avaliação aqui se a complice da empresa entende que se tiver uma penalidade pode sofrer algum tipo de prejuízo no mercado essa é uma questão da própria empresa eu acho que não cabe na nossa avaliação porque justamente talvez se tivesse trazido isso no perículo em uma hora você falasse realmente de repente a gente consegue reparar e a gente poderia pensar sobre isso mas nem isso foi trazido então essa que é a minha questão senhor diretor geral posso fazer um esclarecimento só obviamente não se trata de polemizar mas tem uma questão que talvez eu não tenha tido habilidade de expor aqui que é o próprio direito do agente ao processo no ambiente do processo sancionador o que acontece é que pagar a multa é diferente do que a cautelar a multa mediante o depósito em dinheiro nós entendemos que já se a multa já é paga no dia 12 nós estamos antecipando essa reprimenda então há um sacrifício imediato e aí sim irreversível de um direito subjetivo processual ao exalimento da instância revisora e aliás a única que confessadamente é capaz de examinar o argumento de defesa porque a CCE confessou que ela não examina a excludente de responsabilidade então há um sacrifício irreversível sim do direito à defesa obrigado senhor diretor senhor diretor muito obrigado doutor Elvio primeiro eu queria elogiar a sua humildade que é uma humildade acadêmica eu acho que na academia a gente aprende isso a gente nunca nunca pode ser o dono da verdade e aqui eu já adianto a minha eu não tenho não tenho problema nenhum caso eu não seja acompanhado aqui pela diretoria e seja verificado que eu estou errado mas a análise que o doutor Flávio trouxe aqui e que eu entendi procedente é uma análise dogmática e análise dogmática que é o artigo 43 da resolução normativa número 957 que ela exige para que o pedido de impugnação contra a ato da CCE para que ele seja recebido no efeito suspensivo ele exige três requisitos primeiro haja justo receio de prejuízo e difícil em certa reparação se a multa não for paga a empresa vai sofrer consequências inclusive o possível desligamento a segunda é para tem que haver a prestação de calção esse é o segundo requisito então prestada a calção e por fim que uma vez concedido o efeito suspensivo que não haja novo inadimplemento na CCE no curso do processo então esses são os três requisitos aqui e aí o doutor Flávio colocou isso muito bem quando a calção torna-se desnecessária a discussão a respeito da fumaça do bom direito porque a fumaça do bom direito ela 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 aqui se faz um paralelismo com o artigo que foi o que o doutor Flávio fez com o artigo 151 inciso 2 do código tributário nacional isso é muito comum nós vivemos aqui no contencioso da agência nacional de energia elétrica isso todos os dias uma vez que a ANEL comece a cobrança de uma multa são ajuizadas ações anulatórias e nessas ações anulatórias mediante calção sem análise sem qualquer análise a respeito dos argumentos trazidos uma vez feito o depósito integral do valor cobrado a multa é suspensa então aqui é uma situação muito similar que tem inclusive previsão no código tributário nacional então é por essa razão que eu imagino que nessa situação aqui deveria ser reconhecido o efeito suspensivo pela cabeça do artigo 43 da 957 só assim eu tendo a concordar com o procurador a minha dúvida volta para o inciso que fala no perículo imora porque assim a partir do momento que ele calcionou se a multa a CCF for continuar não vai ter desligamento que ela vai usar esse dinheiro e pagar a multa da calção ela vai perder o efeito de calção e vai quitar a multa se a operacional às vezes é isso mas contudo tem outros efeitos da penalidade que é essa que é uma questão a meu ver que deveria ser discutida eu estou entendendo que assim o entendimento da procuradoria que coincide com o entendimento que foi proferido aqui pelo advogado Flávio representando a empresa que não há necessidade de avaliação da fumaça do bom direito esse é o ponto se bem entendi é isso só para fazer uma pergunta esse caso obviamente penalidade por falta de recomposição de laço isso aí é muito comum e como é que foi tratado em outros casos não sei se o doutor Otávio que estava à frente juntamente com o doutor Júlio lá na SRM e que tratava isso com mais eu vou pedir licença doutor Cantarino doutor Calabra para pedir diretamente a manifestação do doutor Otávio como bem exposto aqui pela pela parte o ACC de fato não tem a competência de fazer análise excludente de responsabilidade na aplicação de uma penalidade associativa e bem objetiva então a princípio não há o que se reparar aqui na minha visão do processo que foi encaminhado aqui para análise do processo toda aplicação de penalidade ela segue o mesmo rito é uma análise objetiva apurada por regra de comercialização aprovada pela diretoria da ANEL então ela consta das equações algébricas lá dos cadernos de comercialização e o fato aqui foi que houve um pedido de recontabilização por parte das empresas que foi parcialmente aceito e isso ensejou na própria recontabilização e acarretou na apuração da penalidade então no próprio pedido de pugnação que foi apresentado o que se tem é um pedido de efeito suspensivo e como bem colocado acho que a discussão aqui é basicamente o que vocês estão travando aqui da fumaça do bom direito e do perigo da demora acho que eu estava sem claro que obrigado pelo seu esclarecimento mas a pergunta da diretora Sandoval como nós tratamos em outras situações se é que existiram então as outras situações não teve o calcionamento não houve o calcionamento e foi avaliado as duas os dois requisitos fumaça do bom direito e o perigo da demora nesse caso houve o calcionamento então a situação ela é essencialmente diferente dos demais bom diretor Sandoval diante disso e considerando que foi apresentado pelo procurador geral Luiz Eduardo e também na sustentação oral eu acho que a sustentação oral é sempre muito importante eu repito aqui ela não é só para cumprir um rito na verdade a gente ouve e considera aquilo que é trazido eu vou alterar meu voto para conceder a cautelar então eu vou só pedir o prazo de acho que 24 horas talvez para que eu faça alteração na fundamentação 24 horas ou 48 horas só um instante porque eu estava compreendendo o que o Otávio tinha falado que o tratamento sempre foi de entender como cautelar e aí por isso era análise dupla independente do nome ser impugnação pedia suspensão análise dupla de periclom e mora e fumaça do bom direito é basicamente como eu particularmente entendo por isso que eu estava aqui aguardando mas com essa manifestação do diretor significaria dizer que entenderia que assiste razão ao impugnante tratando como cautelar sim porque na verdade o que ele o que ele solicita é um efeito suspensivo que ele se configura como uma cautelar porque pelo que eu compreendi do que o procurador geral falou a lógica do calcionamento a exemplo do 151 do código tributário internacional faria com que tornasse despiciendo a análise do que seria o periclom e mora a fumaça do bom direito meio que um substitui o outro seria isso então nós estaríamos apreciando isso como cautelar e entendendo que por conta da calção o requisito ele está satisfeito ou nós entendemos como pedido de efeito suspensivo e por isso não teria a análise cautelar é para posicionar o que nós estamos analisando aqui é exatamente o efeito suspensivo previsto no artigo 43 doutor da resolução 957 é porque a 957 ela fala assim eu recebo o recurso com efeito suspensivo ela passa a ter direito na realidade o recurso como efeito suspensivo ele já é o recurso ele já tem o efeito suspensivo junto ou é uma análise que nós temos que fazer é isso né é uma análise separada nós temos que fazer a análise tá certo mas aí ele cria pelo que eu entendi lá podia até projetar lá se for possível projetar a resolução ele cria o seguinte olha é só para ler lá receberá o artigo 43 do caput receberá o pedido de impugnação que foi feito lá na CCE no efeito suspensivo se assim for requerido pela parte observando cumulativamente desculpa tá haja justo receio de prejuízo que é o perículo imora que a concessão de efeito suspensivo está condicionado para a estação de calção que foi feita esse é um objetivo é um requisito objetivo tá calcionado é condicionado a existência de novo coisa é futuro tá então aí entendo aí é uma questão de procedimento eu acho que o Fernando tem razão não trata nem de cautelar você recebe o recurso analisando os três requisitos entendo já é concedido efeito suspensivo senhor diretor geral posso fazer só um só mas vamos estressar um pouco mais aqui o diretor Fernando não por favor só para esclarecer o pedido não só um momentinho por favor o doutor Fernando depois o secretário também quer se manifestar é eu acredito que é importante mesmo a gente ouvir a secretaria geral porque da compreensão do que o Otávio colocou nós sempre tratamos aqui como cautelar e isso daí é objeto até da instrução que é feita quando recebe o pedido pela SGE então apesar do pedido ser de impugnação de efeito suspensivo para a agência é um pleito cautelar e por isso teria que ter análise da revessibilidade periculumora e fumar com direito nesse dispositivo no 43 obviamente todos aqui estão se tornando familiares com esse dispositivo nesse momento mas a minha preocupação é que o diretor-geral até falou os outros tratamentos eu tenho dois processos de caráter bastante parecido com esse o que eu compreendo também numa linha preliminar é que o 43 a cabeça do 43 ele exige que a ANEL receberá o pedido de impugnação no efeito se assim for requerido pela parte observando se ou seja como condição para receber tem que calcionar tanto que o parágrafo primeiro ele fala que pode ser dispensada a calção ou seja a lógica de receber o pedido do agente está atrelada a calção ou a dispensa no parágrafo primeiro pela agência mas aí quando nós recebemos nós não ficamos atrelados ao nome inúris daquilo que está sendo apresentado pelo agente e aí aqui nós tratamos como cautelar e em se tratando de cautelar aí teria que ter a análise dos três requisitos por isso que a minha primeira pergunta foi para a procuradoria pelo que eu estou compreendendo a fumaça do bom direito ela já está preenchida com a apresentação da calção eu não diria preenchida suprida então é um dos requisitos da cautelar e aí restaria já que nós analisamos aqui de acordo com a instrução da SGE periculum e reversibilidade é isso aí antes do 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 manifestar Fernando assim entendo que é o pedido de cautelar mas em que momento que você apreciaria o pleito na impugnação do efeito suspensivo processualmente vamos lá ele fez a impugnação lá na SGE fez o pleito falou olha estou pedindo aqui o efeito suspensivo do artigo 43 estou calcionando tá é processualmente falando aí contribuindo com com o Cadu em que momento que a agência é é apreciaria o artigo o mérito depois vai para a área e instrui aqui é só mesmo processualmente falando porque existe uma expectativa de direito no artigo 43 com três requisitos cumprido que hora que a agência se manifestaria sobre isso porque concordo com você o que nós estamos apreciando que é uma medida cautelar que não tem a ver não precisava nem da medida cautelar se na impugnação dele requisesse o efeito suspensivo eu só não entendo eu terei que entender aqui processualmente como é que seria o trâmite disso aqui é uma situação bem delicada eu vou tentar tentar resumir um pouquinho do histórico que a gente fazia antes também eu ingressar a Secretaria Geral anteriormente todos os agentes que eventualmente entrassem com pedido de impugnação de decisões da CCS processos eram encaminhados pela Secretaria Geral ao gabinete do diretor geral porque todos os agentes vinham pedidos de impugnação com pedido de efeito suspensivo aí fazia uma certa análise do nome URIS pedido de efeito suspensivo com aquela concepção de que você iria para 273 a juízo do diretor geral chegado a análise a decisão de efeito suspensivo do diretor geral é de ato interno é de ato da agência nesse caso decisões provenientes do INS decisões provenientes da CCE que ingressam a ANEL com pedido de suspensão de sua eficácia não é atribuição do diretor geral a concessão de efeito suspensivo trazendo a ideia de instrumentalidade das formas ou seja olhando mais para a essência do ato administrativo do que para sua mera formalidade a Secretaria Geral ao invés de encaminhar para o gabinete do diretor geral ter que receber um memorando de volta dizendo não se trata de competência atribuída ao diretor geral pela resolução normativa 273 então deve ser sorteado aleatoriamente a um dos diretores com o efeito de medida cautelar a Secretaria Geral parou de fazer esse procedimento uma vez que as medidas são do jeito que estamos vivenciando no caso concreto é uma medida que nós estamos no dia 9 de maio para julgar a possibilidade de uma eventual suspensão que ocorreria daqui a três dias no caso no dia 12 que foi relatado da tribuna então a ideia que a gente tem que tomar cuidado é que a resolução 957 ela traz o efeito suspensivo então só para ficar claro que aqui a gente não está fazendo uma diferenciação entre efeito suspensivo e cautelar a gente está falando a recepção do pedido de impugnação lei se não é um recurso que é o controle de poder de polícia da ANEL fazendo controle externo sobre os atos da CCE para eventualmente suspender os efeitos daquela decisão então assim o pedido de medida cautelar e pedido de efeito suspensivo na verdade é só a recepção desse pedido como efeito suspensivo que o efeito devolutivo é lógico que está trazendo a questão para a ANEL toda questão tem efeito devolutivo automático então nesse caso voltando rapidinho doutor Tilly a sua pergunta qual o momento que entende adequado com a devida venda eu entendo que o momento é exatamente esse que nós estamos aqui me resta uma dúvida o agente faz a impugnação nos termos do artigo 43 lá no CCE e não entra com cautelar não mas a gente recebe como cautelar como pedido de impugnação a gente recebe como cautelar então assim quando ele pede é efeito suspensivo nos termos do artigo 43 só quero trazer no caso em tela ele não entrou com cautelar esse é o processo esse é o processo de mérito então não é não é não é cautelar nesse caso quando o agente entra com pedido de impugnação com efeito suspensivo ele é recepcionado como cautelar e eu iria até eu estou concordando com a linha que o secretário Carlos Eduardo coloca e eu penso que como eu tinha falado a cabeça do 43 o capo de 43 ele está dizendo as condições de conhecimento do pedido de impugnação se ele não apresentar a calção ou não apresentando a calção a agência nesse momento não entender preenchido o requisito do parágrafo segundo não conhece o pedido de impugnação porque a regra é calcionar eu vou nessa linha mas isso não significa que nós entendendo que é um pleito cautelar não temos que analisar os requisitos cautelares e eu entendo que essa questão é que talvez num primeiro momento entendeu-se que poderia se direcionar ao diretor geral mas tem essa questão de fundo que o secretário-geral está colocando que está impugnando não um ato da agência que atribuiria naquele momento a possibilidade do diretor-geral suspender está impugnando o ato de um agente regulado que no caso é a CCR então não tem como atribuir ao diretor-geral esse poder de suspensão então aquilo que ele pede é impugnação com pedido suspensivo para nós é um cautelar é basicamente isso ele entra como cautelar tudo bem até aí eu concordo eu acho que o procedimento está certo não é um ato da agência é um ato de um agente regulado eu só na minha visão estou com dificuldade de entender receber isso como cautelar e ter que apreciar os requisitos da cautelar eu entendo que a gente tem que apreciar nos termos do artigo 43 eu também entendo dessa forma por isso que eu estou reformulando aqui meu voto porque ele entra como cautelar mas ele não é uma cautelar não é uma cautelar mas ele entra como cautelar porque se não seria dirigido ao diretor-geral que não teria a competência para emitir ou conceder o efeito suspensivo então ele entra como cautelar mas à luz daquilo que está no artigo 43 esse é o meu entendimento por isso que como não há necessidade de análise do a fumaça do bom direito como apregoado pelo artigo 43 então nós a minha análise toda se baseou nisso então como não há necessidade eu consequentemente altero o meu voto para conceder a cautelar e que vai significar o efeito suspensivo só posso ir além de uma faça uma interpretação divergente do Fernando é que quando a ANEL receberá o pedido de impugnação no efeito suspensivo os requisitos é para receber nos efeitos suspensivos não preenchendo a gente recebe o pedido de impugnação mas não tem efeito suspensivo não pôs a calção e não enquadra acho que recebe o recurso com efeito devolutivo mas não tem o efeito suspensivo mas é um caso é importante essa análise porque da maneira que você está interpretando o só fato de preencher o 43 já suspenderia a decisão da CCE os requisitos suspenderiam então na verdade aqui nós ratificaremos ou não a suspensão é porque o meu entendimento é diferente o meu entendimento é ele tem que apresentar não eu acho que nós vamos avaliar não o fato dele protocolar suspensivo anel receberá o pedido de impugnação no efeito suspensivo se assim for requerido pela parte observando-se cumulativamente se ele preencher os requisitos cumulativos para mim significa que nós tombado como cautelar conhecemos do pedido de impugnação que aqui é tratado como cautelar e analisamos o pleito cautelar para você é preenchido os requisitos desde logo está suspensa aquela decisão está suspensa agora tem um requisito que é subjetivo que é o item 1 que é o item 1 que é o momento que a gente vai apreciar se ativo ou não no final assim entendendo como o procurador disse que a fumaça do bom direito está coberta pela calção eu acho que no efeito prático tem a mesma mas eu tenho um entendimento um pouco diferente eu acho que atendendo os requisitos eu recebo eu só não quero confundir o seguinte eu acho que me restou dúvida na sua manifestação o seguinte se ele não preencher eu nem recebo o recurso eu não conheço eu entendo que tem que conhecer só não dou o efeito suspensivo pego o pedido de impugnação com o efeito devolutivo aí vou fazer análise de mérito mas não condiciono ao efeito suspensivo esse é o meu entendimento a princípio o meu ponto em termos de analisar o pleito em si é porque depois do que o procurador geral colocou gerou a seguinte questão para mim entendendo antes do que foi dito pelo procurador Luiz Eduardo para mim tudo aquilo que a CCE fez militou em termos de atuação regular de maneira que para mim não teria fumaça do bom direito quando o procurador geral ele posiciona que a calção por si só por isso que eu falei supre supera afasta o que for a análise da fumaça do bom direito gera uma questão nova porque aí efetivamente se é isso daí aí surgiria fumaça do bom direito o periculo em mora é evidente porque daqui a três dias a reversibilidade é natural e aí caminharia para conceder a cautelar por isso que a minha dúvida é em relação a qual que é o tratamento dado da calção em relação a fumaça do bom direito é um momento posterior porque efetivamente a gente já recebeu aqui já estamos apreciando eu também entendo que nós recebemos em sede cautelar lógico só que assim eu não acho que supre a fumaça do bom direito eu acho que não é exigível fumaça do bom direito sempre como requisito do artigo 43 ele tem três critérios bem definidos e ele não pede isso igual é uma execução fiscal bem dito por ele eu não tenho aqui que discutir a fumaça por isso que eu acho que não devo receber como a cautelar e sim como um pedido de efeito expensivo num pedido de impugnação nós não temos regulamentado isso precisaríamos de regulamentar porque a gente acabou recebendo como cautelar em nome de cautelar em sede de cautelar eu acho que nós deveríamos receber como um pedido de impugnação com efeito expensivo e apreciar os requisitos tem os três requisitos? tem o efeito expensivo da decisão da CCE e manda analisar o mérito penso eu assim não preencheu recebo o pedido de impugnação manda analisar o mérito e nego o efeito expensivo posso estar sendo vamos ouvir a Agnes aí que ela eu estou assim aprendendo com quem entende isso bem mais do que eu e por isso que eu acho que é muito interessante essa composição diversa da diretoria e também com o apoio do procurador a minha dúvida de verdade é só sobre o um mesmo eu entendi que é um pedido de impugnação como uma cautelar mas tudo bem eu entendi que tem essas duas formas de ver só que a minha dúvida eu ainda tenho dúvida sobre o um sobre o atendimento do item um eu acho que a dúvida da Agnes que se situa no mesmo plano meu e me alinhando com a manifestação integralmente do Fernando então só só para dizer que eu estou na sua mesma página pode se prosseguir não eu acho que é só assim é sem entrar no mérito mas assim olhando para outros casos de cautelares e não de impugnação em que a gente analisa a questão desse prejuízo e incerta reparação se a gente considera isso só reforçando aqui o meu entendimento que como eu já disse alinha aqui a manifestação do diretor Fernando o pedido de impugnação quando ele é encaminhado para o ANEL no caso concreto ele foi encaminhado com o pedido de medida cautelar e isso automaticamente na minha visão humilde visão ele nos vincula a análise ordinária expedita de uma cautelar fumaça do bom direito perigo da demora e reversibilidade então neste caso e aí a gente percebe um sombreamento entre o caso dos requisitos da cautelar em alguma medida o que se amolda ao inciso o inciso 1 aqui que é haja receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação ou seja aqui se mistura um pouco o conceito do perigo da demora e eventualmente da reversibilidade se a gente fizer uma leitura combinada consegue perceber que nesse item tem as duas os dois sub-itens que constam dos requisitos de uma cautelar então eu eu entendo que nós não não poderíamos neste caso concreto a empresa entra com um pedido de impugnação com efeito suspensivo e aí a gente já recebe isso como cautelar então nós teríamos que remeter para o que está disposto na resolução normativa 273 falar não então vamos olhar a 957 e ainda assim olhando a 957 eu entendo que nós não pudemos prescindir da análise do inciso primeiro isso e sobre isso porque justamente o que o agente trouxe é que ele entende que o irreparável aqui é o devido processo que no fundo no momento que ele paga a multa a gente já foi isso que eu entendi e aí assim essa parte que eu tenho dúvida e o receio o inciso primeiro ele trata de haja justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação então esse é o ponto porque ele pode até não ser difícil de reparar mas ele tem uma incerteza em relação a tempo quanto tempo que isso vai levar então ele está para mim ele está enquadrado no inciso primeiro perfeito o doutor pediu para se manifestar acho que a gente primeiro deu aqui a abertura para a gente estressar um pouco o ponto e agora oportunizo a manifestação eu sim só de sugestão não o caso concreto como nós fizemos no outro processo de constar em ata aí uma análise processual nesse procedimento do artigo 43 porque eu entendo aí manter minha posição aqui que mesmo recebendo como cautelar isso não se trata de um cautelar isso trata de um direito previsto numa resolução da ANEL na 957 que expressamente dita um rito que faz justo ao efeito suspensivo aquele pedido de impugnação que traz esses requisitos eu até contribuo aqui diretor Ricardo que eu lembro e depois também recebi aqui umas informações adicionais da minha assessoria até enquanto esteve na diretoria geral os diretores até o diretor Romeu o diretor geral fazia a análise da 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 suspensividade e depois a partir daí depois do diretor Romeu nós passamos a recepcionar com medida cautelar mas com o com a requisito cautelar com os requisitos da não desculpe considerando essa cautelar como um efeito suspensivo efetivamente e aí remete remeteria ao artigo 43 então essa é a situação que nós mudamos mas eu já 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 concordo plenamente com o que o diretor Ricardo colocou de que isso deveria ser re ou bem avaliado para que a gente normatizasse isso pela secretaria geral fazer uma avaliação reforço na minha opinião e reforço claro que a diretoria tem toda autonomia para decidir no caso em tela seria um efeito suspensivo que seria apreciado por sorteio não pelo diretor geral que o diretor geral cabe os atos da anel aí eu concordo com o procedimento eu só acho que a gente precisa regulamentar para não continuar com essa dúvida é cautelar não é cautelar a gente tem que pedir isso cautelamente ou basta o pedido no pedido de impugnação o pedido de efeito suspensivo eu entendo que é autossuficiente o artigo 43 eu concordo por isso que estou até alterando aqui meu disposição eu ainda tenho dúvida então agora voltando para o procurador na cautelar quando fala de difícil em certa reparação o que está escrito lá é esse termo também porque assim em várias coisas em transmissão eu lembro que a gente trata disso ah o cara pede não sei o que lá a gente nega cautelar porque ele eventualmente ele vai ser reparado futuramente a gente não sabe quando é futuramente mas a gente nega então qual que é o termo lá na cautelar para esse negócio de incerta reparação eu acho que no caso me perdoa vou me aventurar aqui nesse caminho aqui eu acho que o incerta reparação veja se um processo é distribuído para a diretoria para julgamento na essência vai ser sempre incerto agora é incerto o resultado mas a reparação dependendo se houver mérito ela vai ocorrer naturalmente uma recontabilização a incerteza da recontabilização é que você entra em uma fila na CCE isso é é mas todos os processos não eu estou falando assim é porque eu estou preocupado eu estou preocupado a incerteza é quando você faz uma questão dessa e você garante em sendo procedente ele levanta a calção certo ponto em sendo procedente ele não tivesse vamos lá a gente não acata executada a multa a penalidade ele pega a calção paga a penalidade e ele é julgado procedente vai sair uma determinação para a CCE CCE recontabilize a coisa e essa recontabilização na CCE ela entra em uma fila que por vezes ela não tem previsão tem um grau de incerteza na minha visão adiantando a minha posição aqui um grau de certeza bastante relevante e o valor é um valor relevante eu acho que deve considerar essa incerteza a não ser que no comando a atenção da gente recontabilize em prazo de 15 dias mas o que não está previsto então nesse ponto a incerteza na minha visão vem do ponto de que você não tem a data para o próximo recontabilização que ela recontabiliza ela vai fazendo uma fila de recontabilizações aí tem recontabilização com mais de um ano dois anos e isso aí é uma questão que a gente é e a frase eu estou lendo ainda bem que ficou exposto na tela ali está escrito assim haja justo receio e eu entendo que há justo receio eu queria saber como é que está escrito no negócio da cautelar como é que está escrito isso na cautelar o requisito não é uma cautelar efetivamente o código do processo civil ele trata do gênero tutela provisória e ao tratar de tutela provisória ele trata de tutela de urgência que é o que a gente está falando aqui então há uma certa você pode pode fazer uma grande semelhança entre eliminar e a cautelar e o que o código do processo civil fala é o seguinte que ela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito que é o famoso fumaça do bom direito fumaça do bom iúris e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo então são os dois requisitos ou seja o que a gente já conhece eles têm que ser cumulativos cumulativos exatamente e aí a minha preocupação é porque assim a gente trata diversos temas aqui eu vou dizer um que é bem recorrente parcela variável e aí o agente chega e diz olha eu estou aqui com desconto aqui muito maior do que esse 30 milhões 15 milhões e o que é que a gente faz Flora esse valor aí claro tem casos e casos mas em regra esse valor dentro de uma receita aí de alguns milhões ou até bilhões de reais não é isso não vai isso não se preenche o requisito do perigo da demora e aí vem um outro ponto então nessa perspectiva nós não fizemos e aí vem uma preocupação nós não fizemos nenhuma análise por exemplo o valor 2.8 milhões de reais para mim é muito mas eu sou funcionário público servidor da agência e eu não desenvolvo nenhuma atividade econômica quando a gente olha esse valor isoladamente pode parecer para nós no ambiente que vivemos um valor elevado mas alguma análise isso é feito quando se analisa por exemplo parcela variável faz uma análise ainda que expedita Flora isso aqui dentro da receita da transmissora é muito pequeno 0.02% ou algo menor do que isso às vezes então esse caso concreto nós não temos nenhuma evidência e aí precisaríamos ter do que isso representa para o risco das operações da empresa isso é uma primeira análise com a segunda análise que foi colocada está sempre falando aqui da calção da calção a calção ela foi feita uma pergunta que vai para o e houve comprovante eu não vi nenhuma não sei se consta no processo aí agora eu abriria agora para o para o ilustre advogado se manifestar que a gente já falou bastante aqui ele gostaria de eventualmente contribuir algum item específico agradeço muito a tolerância de me ouvirem mais uma vez a título de esclarecimento mesmo de questões de fato primeiro reafirmo que a calção foi prestada as evidências estão no processo e eminente relator então a questão está cautelada e só esclarecendo acho que as senhorias estressaram bem aí as perplexidades e as discussões válidas e sem querer trazer um elemento de complicação mas tentando esclarecer talvez o pedido que foi feito foi um pedido típico até o relatório descreve ali a minúcia o que aconteceu a impugnação embora a autoridade competente seja anel ela é oposta na origem como se fosse um recurso administrativo então demora um pouco o íter é a impugnação perante a própria autoridade que aplicou a multa o conselho da CCE pode reconsiderar ou não no caso obviamente não reconsiderou e aí sim ela vem para a ANEL o senhor secretário expôs muito bem o processo daí foi para para a distribuição livre aleatória trata-se portanto do pedido típico que está na resolução é a própria impugnação que foi aparelhada com pedido efeito suspensivo é simples assim não há um pedido aqui de medida cautelar é o pedido típico previsto na norma e com os fundamentos que nos pareceram aplicáveis que são os do artigo 43 eu gostaria aqui de trazer uma contribuição na linha que o diretor Sandoval colocou porque realmente 2.8 milhões de reais é um valor expressivo só que diante do porte comercializado pela Trader e aí eu me refiro aqui a liquidação de março de 2023 da CCE no mercado de curto prazo a Trader teve que fazer um ajuste da ordem de 250 milhões de reais nós estamos falando aqui de alguma coisa ali perto de 1.1% 1.2% ou seja é um valor representativo mas para o porte do agente realmente não é tanto talvez isso aí também faça com que a gente tenha uma reflexão na linha do que o diretor o Sandoval colocou em termos da grandeza envolvida e isso efetivamente acaba tendo o condão de alterar diante do que a gente entende pelo menos é a minha visão de cautelar exato periculosa demora eu penso um pouco diferente porque eu acho que o valor talvez seja menos importante o que está em discussão aqui é que temos um procedimento que precisaria eventualmente ser avaliado se não deveria ser em uma outra linha que é encaminhar um processo para a deliberação da diretoria como efeito como cautelar que na realidade não é uma cautelar e sim um efeito suspensivo e assim deveria ser encaminhado mas a prática da ANEL tem sido essa e eu concordo com o diretor Ricardo que deveríamos reavaliar esse procedimento e sortear distribuir os processos de forma correta como efeito suspensivo e aí como é uma foi encaminhado como cautelar mas na realidade é um efeito suspensivo ele estaria submetido ao artigo 43 e a meu ver está presente os três incisos as três condições estabelecidas no artigo 43 estão postas então por isso eu estou aqui encaminhando de forma diferente do que coloquei no voto originalmente por conta desse esclarecimento especialmente o esclarecimento que foi trazido pela procuradoria eu só não concordo com uma coisa aí eu discordo plenamente desculpe usar essa expressão discordo plenamente porque o advogado o representante da empresa no início da sua observação ele disse que ele estava fazendo uma sustentação em um processo que era menos palpitante como pode ser visto não é bem assim bem então bem feito as discussões aí já bastante exauridas eu submeto a proposta de voto para votação uma uma questão só uma questão de ódio pois não diretora é que eu vou precisar fazer o ajuste na fundamentação e no voto no dispositivo perdão mas apenas fazendo referência aqui que eu vou alterar para no lugar de negar o pedido de medida cautelar vai ser no sentido de prover só uma pergunta de ordem prática nesse caso fazer uma pergunta aqui para o secretário geral é claro que isso vai ser objeto de uma avaliação de rito e processual mais exauriente mas a pergunta é a seguinte neste caso o pedido mudado agora para efeito suspensivo inicialmente por sugestão do relator neste caso Carlos Eduardo o processo ele é sorteado depois ou ele fica com o relator originário só para entender porque no caso da cautelar na causa da cautelar só me corrija aqui quando a cautelar é negada é sorteado é pedido sorteio de mérito só um esclarecimento quando a gente tem uma cautelar incidental em que o processo de mérito não está na área é sorteado aleatoriamente um diretor para o juízo da medida cautelar desce para a análise de mérito quando subir um outro processo para a análise do recurso principal aí vai para um outro diretor aleatório porque a ANEL não tem instituto da prevenção agora quando nós temos um requerimento administrativo cumulado com pedido de medida cautelar aí analisa a medida cautelar e depois quando o processo retornar vai analisar o mérito pelo mesmo diretor então nesse caso concreto analisando o pedido de medida cautelar pelo doutor ELVO análise de mérito deve solicitar um subsídio da unidade técnica e retorna ao próprio diretor ELVO para a continuidade da análise perfeito então bem era só esse esclarecimento aí porque de novo seria em sendo acatado seria uma inovação aqui no rito que vem sendo na prática é como se fosse um pedido de medida cautelar não sendo uma cautelar separada mas eu acho que no caso concreto eu coloco assim porque na análise que foi feita ela foi feita no espírito de uma cautelar e nessa linha de raciocínio o relator olhou perigo da demora reversibilidade e fumaça do bom direito aqui no caso nós tivemos que fazer uma análise expedita rápida e confesso que não exaustiva o que pode também trazer alguma imprecisão mas enfim é da vida então eu vou submeter aqui a proposta e é do caráter de caráter de decisão que é da liminar que é uma decisão precária ela tem vai ter superficial ela vai ter a maneira de se analisar o mérito diz com mais como se fala análise perfunctória até usei essa expressão aqui perfunctória não gosto dessa palavra mas eu usei aqui que era uma análise perfunctória em que pese aqui tem quatro advogados aliás tem cinco quase cinco não tem não quatro só mesmo quatro advogados e eu como engenheiro eu faço obviamente eu me submeto às análises embora algumas vezes pensando diferente mas submeto à análise que é feita eu aprendi aqui não só a questão do perfunctório mas também outras expressões como omniuris coisas desse tipo que depois eu preciso de um glossário para poder entender perfeitamente mas bem feito esses enfim foi bastante discutido então é em votação eu voto contra porque eu acho que não cumpre aquele inciso desse efeito suspensivo aqui da resolução do artigo 43 é o 43 é o 53 é uma questão de ordem também desculpe interromper aqui a votação mas a diretora Agnes ao votar contra ela precisa apresentar um voto ah é é verdade se for o voto vencedor se for o voto como é a primeira que vota que droga é só abrigo a divergência essa liquidação é quando só para eu ter uma ideia daqui a três dias 12 de maio 12 de maio que seria agora seria importante ter mais tempo para avaliar a matéria mas enfim análise bem eu acompanho a divergência inaugurada pela diretora Agnes pelos mesmos fundamentos o 43 da resolução 957 eu voto com o relator porque eu entendo que preenche os três requisitos necessários eu acho que a incerteza está caracterizada no pedido do autor que dilema bem eu vou aqui me alinhar aqui ao apesar de que me manifestei aqui durante muito tempo aqui com os argumentos do diretor Fernando mas é que eu vou me alinhar aqui ao diretor Elvio no sentido de que receber o pedido como como efeito suspensivo tá e aí remeter os itens os itens do voto para para a área técnica fazer uma análise e já foi tido aqui o encaminhamento do diretor Ricardo no sentido da gente fazer uma determinação para as áreas e nesse sentido aqui eu eu proclamo que a diretoria da ANEL por maioria acatando não por maioria isso exato é conhecido o pedido de reconsideração com aí temos que mudar né com solicitação de pedido de impugnação com efeito suspensivo não mas eu vou tentar fazer uma leitura ainda que que precária aqui mas pelo menos para ficar registrado não é isso é que eu acredito que continua sendo porque o objeto em discussão é medida cautelar mas se for cautelar eu vou mudar meu voto porque não veja é que é uma medida cautelar mas que na realidade é uma espécie de simulação de medida cautelar porque na realidade nós estamos submetendo ao artigo 43 vamos voltar eu vou abrir a discussão de novo não é na minha visão por isso que eu interpretei assim não é o cautelar é um pedido de impugnação com efeito suspensivo ponto eu acho que na minha visão é claro que é importante o artigo 43 então e um pedido de impugnação que no seu entendimento é apreciado pelo colegiado pelo sorteio pelo colegiado não é o pedido de impugnação de ato da ANEL de ato de regulado senão seria do diretor geral então entendo que pode parecer com a cautelar ter jeito cheiro cor mas na minha visão não é é simplesmente um pedido de impugnação eu alterar meu voto eu vou substituir a palavra mas vou explicar na fundamentação e substituir por efeito suspensivo agora de novo ainda no âmbito da discussão eu acho bastante vou dizer arriscado mas a gente mudar um entendimento assim tão rápido de um encaminhamento tão impactante eu acho que temos aqui um risco aqui grande de não se aprofundar nessa discussão e eu acho que só diretor pode falar nessa linha eu tenho dois processos que tratam de situação bastante similar a manter o entendimento de hoje em que pese a minha manifestação se for uma decisão de três a dois não me resta outra alternativa a não ser trazer para o colegiado consignar no voto minha posição e me render o que foi decidido hoje então nós não estamos decidindo uma situação estamos decidindo três pelo menos só também uma observação em relação a isso que disse o diretor e sem uma análise mais ainda que seja assim veja que o que o voto da diretora Agnes e o voto do diretor Fernando eles estão presos não a questão de efeito suspensivo ou cautelar eles estão presos ao não cumprimento da condição do inciso 1 então estamos aqui analisando o artigo 43 mas no inciso 1 eles entendem que não mas entendendo como cautelar isso mas mesmo na cautelar também tem esse negócio da reversibilidade então assim ele está nos dois ele está tanto lá não não Ricardo mas é porque ali o Sandoval ele tinha colocado o inciso 1 ele trata ali de algum modo do que é periculo e mora e da reversibilidade está tudo no mesmo dispositivo então você pode até chamar de impugnação mas você vai ter que enfrentar periculo e mora e a reversibilidade no caso eu acompanho o voto você só não vai apresentar a fumaça do bom direito que a reversibilidade ela está ela está no 2 porque a partir do momento que você garante não mas qual que é o meu entendimento quando você tem que quando você vai deferir uma cautelar tem que preencher os três requisitos no meu entendimento isso eu coloco em todos os votos quando não preenche um é o suficiente então para mim não tem periculo e mora eu não tenho nem quem entrar naquele caso da fumaça do bom direito você vai na linha que a procuradoria falou que é a calção ou não então não tem periculo e mora e por não ter periculo e mora eu negaria cautelar mas você está julgando aí essa é a dúvida do Elvio voltando aqui é não mas é o meu entendimento é cautelar você está entendendo como um pedido cautelar e não como um pedido no artigo 143 eu manifestei aqui entendo mais uma vez que é um pedido fez por exemplo tentando concretizar da maneira que eu estou pensando deixa eu fazer um recurso se tivesse um recurso vamos supor tem um agente interessado no recurso tem um terceiro interessado e esse terceiro já aconteceu algumas vezes aqui nessa composição do colegiado esse terceiro interessado apresentou um recurso naquilo que seria o nosso pedido de reconsideração só que intempestivo eventualmente nós podemos entender que ele como recurso é intempestivo mas entender como um direito de petição um requerimento administrativo esse que é o meu entendimento em que pese ali está escrito pedido de impugnação com efeito suspensivo como pedido de impugnação é dirigido ao diretor geral o que nós estamos analisando de acordo com o que foi tombado pela SGE é uma cautelar então eu estou me restringindo a analisar uma cautelar não importa o nome em Ures é cautelar deixa eu fazer uma pergunta aqui Otávio só para a gente e aí eu acho muito importante a gente ser ainda que pese nós estarmos na votação o diretor Ricardo pediu para abrir um pouco aqui para a discussão não, não ou foi o Elvio mas assim eu acho que um pouco importa nós já votamos inclusive não, mas pode ser eu ainda não proclamei o resultado mas assim uma pergunta Otávio neste caso concreto aqui neste caso concreto eu acho que o prejuízo é menor eventualmente se nós deliberássemos no sentido de pedir para a CCE não incluir nesta contabilização o caso concreto e aí nós remeteríamos essa análise não 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 mas não é isso mas a gente não não precisaria deliberar assim entendo mantém aqui o efeito suspensivo nós podemos revogar ele a qualquer momento se a diretoria entender que é isso aí a gente vai lá e despacha manda subir o processo e revoga o efeito suspensivo como você já fez como diretor geral em outros casos mudando alguma coisa de fato eu não tenho tanta na minha visão aí de novo minha modéstia opinião eu não tenho essa preocupação ah vamos mudar o entendimento da agência primeiro que é um caso sugênese eu não sei os dois casos do Fernando se teve o aporte da calção não eu estou te dizendo assim e a outra questão é porque é uma decisão precária é uma decisão precária é uma decisão que a gente pode rever a qualquer momento por exemplo aqui vamos lá agora pensando do ponto de vista dos requisitos no caso foi verificado se há algum inadimplemento na CCE no curso do processo não há não há foi verificado em relação a esse ponto eu acho que ele teria que estar consignado em voto porque nós simplesmente orientarmos a CCE a não cumprir uma determinada regra me parece que fica muito precário então acho que não é conveniente bem então tá então cadê aqui o dispositivo só para confirmar os votos tá perfeito então diante do exposto do que consta do processo 48.500 00576 de 2023 a diretoria da ANEL por maioria decidiu aprovar a solicitação de pedido de impugnação com efeito suspensivo apresentado pela Trader limitada em face da deliberação do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE em sua milésima trigésima décima milésima trigentésima décima sexta reunião referente aos termos de notificação CCE 9909 e CCE 9925 ambos de 2022 negar conceder o pedido de não tá 2 a perfeito remeter os autos para análise de mérito pela superintendência de regulação dos serviços de geração e do mercado de energia elétrica SGM e antes de proclamar o resultado final fazer constar na realidade após proclamar o resultado final proclamar que o diretor tem dois dias para juntar o seu voto no processo como também a dire... Não, não... A diretora Agnes eu entendo essa era a questão de ódio que eu ia levantar porque a diretora Agnes ao abrir a divergência ela tem que apresentar um voto Não tem não só tem não só se o voto for vencedor Ah é? Eu entendo que teria que ter um voto Não, mas é só se o voto dela fosse vencedor ela teria que apresentar o voto Tá, perfeito E aí adicionalmente que faça constar na ata da reunião pública da 15ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL determinação para que a SGM juntamente com a Procuradoria Federal e a Secretaria Geral discipline o rito para o recebimento de pedidos de impugnação encaminhados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica É isso Então Como é você que vai ficar o diretor Ricardo que fará o acompanhamento do cumprimento dessa determinação Bem esse é o último item da pauta não é isso secretário? Então declaro encerrada a 15ª pois não a estatística a doutora Elvira não encaminhou já falei para ela que foi uma reunião até simples de fazer mas assim a estatística é importante para a gente ver o resultado do nosso trabalho mas eu peço desculpas mais uma vez só fazendo uma referência ao que disse o advogado Flávio veja que nós levamos mais tempo discutindo esse processo do que o processo anterior sem ser exaustivo na estatística nós deliberamos dois processos tarifários avaliamos o tratamento excepcional o requerimento o tratamento da abeólica e dois processos foram retirados da pauta os processos que tratavam da RBSE e o caso da medida do requerimento de medida cautelar aí mudada transvestida para pedido de impugnação só acrescentando aí porque quando faz estatística pega o bloco também mas seria bom a gente fazer um boletim aí cadu de sugestão pelo menos um boletim mensal dos processos analisados pela agência contas cautelares contas excludentes eu acho que até para dar publicidade e dar transparência para o que o setor exige excelente acho que é uma boa e já está acatado aqui pela secretaria seguramente então tá bom boa tarde a todos e bom almoço e aí a gente vai lá e aí a gente vai lá e aí a gente vai lá